Que alegria de viver! Estamos ao vivo! Eu sou o Guru do Himalaia e você está no Paranormal Experience. O bug do milênio aconteceu e as mentes expandiram infinitamente. Quando você pensa, acho que já vi de tudo nesse programa, a gente vai lá e surpreende você mais uma vez. Hoje é dia de ganhar conhecimento, conhecimento oculto que antes ficava escondido apenas para os reis e para as rainhas. Agora nós vamos libertar você e você vai ganhar. Basta você ter luz e conexão à internet. Chega de graça para você. É muito conhecimento, é incrível, é a nossa turma, é a família paranormal. Muita alegria de viver sempre. E falando em alegria, eu quero falar logicamente da Insider. Olha só, minha querida Insider, que é Semana do Consumidor. Então, não perca essa oportunidade que você vai ter que usar o Paranormal 15. É o cupom. Estava com 12% e só na Semana do Consumidor vai ter esses 15% de desconto. Então, corra para conseguir a Tech T-Shirt mais desejada do Brasil. Muitas pessoas perguntam para mim. Eu uso mesmo no meu dia a dia, vocês me encontram na rua aí, vocês falam, não, mas é boa mesmo, é maravilhosa. A Insider é a Tech T-Shirt que não esquenta. Ela tem regulação térmica, anti-odor, não desbota, não precisa passar. O que adianta você comprar uma camiseta enfadonha, baratinha, que depois de na segunda ou terceira lavada, vira pijama, não é, meu querido Sherminator? Você tem um pijama estrupiado, assim, aquela coisa pedorenta, né? Eu nem preciso de tanto pijama, assim. Mas é que as roupas apodrecem rápido. Inclusive, até lá no Instagram do paranormal.corpo, eu estou tirando as fotinhos com os bonés da Insider. Temos bonés, temos underwear, coisas maravilhosas, masculinas, femininas. Procure lá que você vai ficar apaixonado e aproveite a Semana do Consumidor, que o descontão é de 15%. Que maravilha! Então, antes mesmo de eu apresentar aqui o Frater Magog, que é uma pessoa sensacional, que foi pedido já desde os primórdios desse nosso querido podcast 2.0 iluminadíssimo aqui, ó. Eu já vou presenteá-lo com a Insider. Olha só que beleza, olha só, ele já vai ganhar aqui, ó. Muito obrigado aqui, vamos lá, que eu quero ver como veio pra mim, ó. Caraca! Cara, pra mim, já ganhei o programa de hoje aqui, já. É, olha só que maravilha aí, ó. Ah, maravilha! Essa cor é bonita. Nossa! Essa cor é bonita. Gente, a Marina sabe, é uma das cores que eu mais gosto. Preto, azul escuro, azul marinho, roxo, estão vendo com o roxo. Muito obrigado já, adorei, pessoal. E realmente, a malha realmente é boa. É maravilhosa. Então aproveite aqui, o QR Code vai ficar aqui. O sorriso vai colocando durante a entrevista, de forma sapiente e consciente. Eu vou aproveitar também agora para falar de uma coisa muito maravilhosa, que é do Marcelo Leumann, que é o poder sem limites. O poder não tem limites. Olha só, você está vendo aí o Marcelo, que é o treinador, que inclusive é... Nós vamos fazer a imersão paranormal lá nesse local aí maravilhoso do telão imersivo. Poder sem limites é um seminário de inteligência emocional, muito mais que um seminário. É um treinamento que tem como objetivo ajudar as pessoas a alcançarem resultados em todos os setores. Tirar a vida do papel e transformar em realidade. Você será conduzido a superar todos os seus medos que impedem de você realmente viver a vida. É tudo na prática. São vivências incríveis. O Marcelo já teve um capítulo aqui. É muito legal. Você assiste lá. Só procurar Marcelo Leumann. Você vai adorar e conhecer. Não adianta ficar só no sofazão, falando assim, ah, na minha vida não acontece nada. Poder sem limites vai ser em Campinas, primeiramente. Depois você segue ele lá no Instagram. Está no link da descrição que você vai ver que vai chegar na sua cidade. Ele tem excursão internacional. Vai para outros países. É muito interessante. O poder sem limites está dentro de você. Basta você despertar. Não é mesmo, meu querido, co-irmão Alexandre Cherminator. E muitas pessoas me perguntam, por que Cherminator? Aí todo mundo escreve um monte de baboseira, né? É Cherminator porque não sei o que. Ela é de um filme que não tem nada a ver. Não é do filme que foi o que eu me inspirei. Que é do American Pie. Algumas pessoas escreveram que é o Cherminator. Tem, tem, tem. É o Sherman. Nada a ver. Tem sim, tem o Sherman. Mas não é, essa foi a referência. Não foi essa. Não é? Você quer explicar isso ou isso não tem nada a ver com o que a gente está falando? O Cherminator foi uma intuição, uma canalização que o guru fez das entidades do entretenimento superior. Quem são essas entidades? Elvis. Isso se ele estiver desencarnado, não é? Quem mais? O John Lennon também, que é uma entidade. O Michael Jackson. Considerando que eles desencarnaram. É. Não é mesmo? Então são essas entidades do entretenimento... Superior. Superior que fazem o quê? Elas intuem, ele mandam inspirações. Os reis do pop. Exato. Porque a gente virou um fenômeno pop. Sim. O Paranormal. Pelo assunto é pop. É um fenômeno pop. Muito. Não é? É verdade. Mesma coisa. Então é uma intuição dos deuses do pop. Entendi. A gente sai na rua e todo mundo... Chaminator, guru. Isso mesmo. Exatamente. Deus, que difícil essa vida de famoso. Então essa é a resposta. É. Muito bom. Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Depois dessa esquete bem pra cenocística aqui, que a gente fez aqui. A gente roteirizou sempre esse começo. Vamos lá. Seja muito mais que bem-vindo, Frater Magog. Tudo bom? Muito, muito obrigado pelo convite. Estou extremamente feliz por estar aqui. É um programa, um podcast que eu acompanho há muito tempo. Fiquei ainda mais satisfeito ao ouvir aqui. Que já havia um pedido pra eu estar aqui, né? Algumas vezes. E desde o começo do programa, como vocês me falaram. E todas as vezes que o pessoal me marcava, né? Eu vim assistir às vezes o entrevistado. E às vezes no meio da entrevista as pessoas ficam pedindo, né? E às vezes não dá pra... A pessoa às vezes nem percebe que às vezes também não dá pra acompanhar. Mas, assim, eu acho maravilhosa a proposta. Fiz um comentário com vocês pelo seguinte, né? Uma era que nós vivemos, os novos tempos, trazer isso à tona. Colocar isso, né, cara? Num cenário, assim, que a gente enfrenta muitas vezes. De questões religiosas, as questões de ignorância pura mesmo. E vocês trazerem pessoas diversas, né? Eu até brinquei, né? O paranormal ecumênico, né? De todas as vertentes. Pra que as pessoas possam falar. Porque a ignorância é fruto do desconhecimento e é fruto da truculência. De eu falo e não te permito você falar. Então, eu quero agradecer o convite aí de vocês. O convite de todo mundo que pediu pra eu estar aqui. Mandar um abraço pra galera aí no final. Vou mandar, tem muita gente. Precisa de outro podcast. Mas, em especial aí, o Debe, o Lord A, que veio aqui também. Me citou aqui, pediu pra que vocês também me trouxessem. Então, eu quero agradecer já de primeira mão aí pelo convite. E vamos lá, pessoal. Vamos bater esse papo louco, né? Pra nós. Muito louco. Vamos lá? Vamos. Inclusive, quando encontrei o Fratremagoga aqui, a primeira coisa que eu falei é quanto tempo, não é? Porque parece que ele é um amigo de longa lá. Porque a gente vê o nome dele circulando aqui há tanto tempo já. Sei lá, nem sei. Mas há anos. Já uma entidade nos caras. É. É verdade. Invoque-me sobre as estrelas. É isso aí. Então, há quanto tempo, não é? Pois é. Um reencontro aqui de amigos. De amigos que não se conheciam, mas que se conheciam ao mesmo tempo. Exatamente. Mas vamos do início. Como que começou a vida mística, esotérica, a teosofia, filosofia que você estuda quando você era criança, depois de adulto? Como que foi a sua história? Pô, bacana. Olha só, essa é uma pergunta que o pessoal faz, frequentemente, até para a pessoa saber se ela está na caminhada. Como é que ela começa? Como é que ela sabe? Fala assim, cara, hoje eu me considero, sei lá, um mago, um bruxo, ou hoje eu me considero um ocultista, ou um espiritualista, um esoterista. Então, como é que eu sei? E a pessoa me pergunta, inclusive, nessa pergunta, de como que eu comecei. Cara, eu comecei da maneira mais simples possível. Eu era um cara que gostava, principalmente, de entender como é que funcionava a mente. Então, eu ouvi os conceitos de subconsciente, de mente consciente, da possibilidade de usar a mente para alterar a nossa realidade, para sugestionar. E comecei a ver alguma coisa sobre hipnose, sugestão, telepatia. Quantos anos eu tinha com isso? 15, 16 anos. Tinha um professor na escola, chamado Roberto, professor de Geografia, e ele me falou de um lugar, chamado Amorque. E tinha, na época, Amorque Juvenil, que é a Antiga e Mística Ordem Rosai Cruces. E acabei me conectando ali, fui até lá, gostei. Era, assim, muito assunto que eu achava interessante, que principalmente, a gente tem aquela curiosidade com Egito, Mesopotâmia. Então, na Amorque Juvenil, a gente tinha muito essa base histórica, cara, que eu acho muito legal. Hoje em dia, eu trago muito isso para o meu trabalho, de falar para o pessoal, o ocultista, a filosofia oculta, ela bebe na antropologia, na sociologia, na filosofia, na história e, por que não, na neurociência. Então, é uma abordagem que eu faço, porque a gente fala que só teoria é masturbação mental. Então, a gente vive de parte teórica, mas ela tem que servir para a vida material, para a vida física, ela tem que te melhorar. E aí, conheci, no mesmo ano, iniciei na Ordem Demolay. Hoje, ainda sou ativo na Ordem Demolay, sou sênior Demolay, sou do Conselho Construtivo, hoje, da Ordem Demolay, que eu sou chamado tio maçom, estou com 40 anos. Então, sou da Ordem Demolay ainda, vou lá com os meninos, estou sempre ali na Ordem da Cavalaria também, e assim que fiz 18, ingressei na Amorque Adulto, e com 18 anos conheci o Movimento Gnóstico. Fui morar depois em Campo Grande, no Monastério Mória, acredito que uma galera que vai estar assistindo aí, lá de Campo Grande, vai conhecer o Morada do Sol, e fiquei lá durante um tempo no Movimento Gnóstico. Quando volto para a minha cidade, que sou do interior de São Paulo, conheci, eu já estava envolvido ali com Ordem Demolay, com maçonaria e tudo mais, mas acabei tomando contato sobre Telemann, um amigo meu chamado Rafael Dossi me falou, cara, você já ouviu falar de Crowley? Falei, cara, nunca ouvi, ele falou, pô, como é que você fala de magia, como é que você fala, eu tinha o quê, 19 anos na época, 18, 19 anos, como é que você fala de magia, de ocultismo e nunca ouviu falar de Crowley? Crowley era uma figura, além de controvérsia, ele era uma figura não bem vista e bem quista dentro de determinados segmentos, inclusive de ordens iniciáticas. E aí ele me apresenta o Crowley, me mostra nas músicas do Raul Seixas, a influência ali de Telemann dentro das músicas do Raul, dentro da figura do Paulo Coelho, e eu falei, cara, esse cara tem uma coisa bem bacana, ele fala de um assunto que eu acho muito interessante. Só que como eu vinha do Movimento Gnóstico ali na época, cara, na verdade não tinha nem como estudar, não tinha vida paralela nisso daí, tá? Eu despeguei e falei, cara, no momento não é. Certo dia, tô passando num shopping lá do Nobel, em Rio Preto, Rio Preto Shopping, né? Tinha uma livraria chamada Nobel, acredito que até tenha tido aqui em São Paulo também. E tô passando, encontro nas prateleiras um livro chamado Rituais de Lester Crowley, do Marcos Torrigo, né? Aqui de São Paulo também, que foi, hoje acho que ele é editor de livros, uma coisa assim. É amigo em comum também do Deodébio, do Lorde A e tal. E aí pego, vejo um livro chamado Rituais de Lester Crowley, isso em 2001, tá? 2002, é, exatamente. Abro esse livro rapidamente, aquela coisa de leitor, né? Voraz, e começo a dar uma folheada. E vejo logo na biografia do livro, ele falando que um livro havia mudado a trajetória do Crowley, que era o livro da magia sagrada de Abramelinho Mago. Cara, a hora que eu vou colocar o livro do Rituais de Lester Crowley, do lado tinha esse livro da magia sagrada de Abramelinho Mago, pela editora Anubis. Uma editora Anubis na época. Aí, cara, eu vejo os dois livros e falei, cara, quer saber? Eu vou levar isso aqui. Vou lá e comprei esses dois livros. Não tinha noção nenhuma, o livro abordava filosofia telêmica, abordava rituais do pentagrama, do hexagrama, rubi estrela, safira estrela. Cara, nomes novos, porque eu vinha de uma outra vertente que não tinha nada a ver com isso. E aí, começo a dar uma estudada na figura do Crowley, na figura das ordens telêmicas e na figura do próprio Crowley. E o que me chama a atenção? Então, para quem está ouvindo aí, para saber que agora já faz um salto quântico aqui, quase 20 anos depois. O que me chamou a atenção no Crowley? Basicamente, o Crowley tinha sido um cara... Claro, obviamente, toda a vida dele, a trajetória dele, biográfica, vai ter momentos altos, baixos, quebra, amantes e tudo mais. Esquecendo essa figura. A primeira coisa que me chamou a atenção, um cara que vive, que nasce lá em dia 12 de outubro de 1875, morre dia 1º de dezembro de 1947, tem 72 anos, pega o período vitoriano e vive mais de 50 anos acreditando naquilo, publicando aquilo numa época que ninguém compra, que o cara é totalmente assim, cara, hoje você publica por livrarias independentes muito fácil, hoje você quer ser conhecido, você fala na internet e a galera, pô, de repente você estoura, mas imagina numa época que para editar 100 livros, você tira do próprio bolso e talvez ninguém compre seus livros. Entende? Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa questão do cara ter uma persistência, uma vontade férrea com relação ao que ele acreditava. A segunda coisa que eu achei muito interessante é que Crowley tinha feito química, e ele abandona a química, ele tem até a possibilidade do tio dele oferecer uma carreira diplomática, e ele opta por, na verdade, ir para a Golden Dawn, ele vai para a Golden Dawn, tem toda uma história que a gente vai bater um papo depois aqui, e ele opta pela Golden Dawn, tem problemas na Golden Dawn lá com o Matters e tudo mais, e monta a Astro Argento, uma ordem dele. E aí é que está, e esse foi um ponto que realmente foi uma base muito forte para mim, para me fixar em Telemann. Qual foi? Crowley como vinha de uma base de química, por estar fazendo química na faculdade, apesar de não ter terminado, que é uma coisa muito comum entre esses gênios aí, ele sai de química e ele tinha uma base nos filósofos alemães também, ele adorava a filosofia alemã. Então o Kant, ele lia também, o Nietzsche, ele era um fã de Nietzsche para caramba, contemporâneo ali, lembrando que ele pega o começo da psicanálise com Freud, então tem que lembrar esse conceito do inconsciente, que vem nascer ali com Freud também, ainda que Freud tenha bebido em outra fonte, mas enfim, aí depois a gente entra nesse tema aí. Mas o que eu acho muito interessante na ordem que o Crowley se propõe, a primeira, a Astro Argento, ele coloca que é o método da ciência e a meta da religião. Cara, eu achei isso fantástico, porque eu havia começado faculdade também, e eu tinha uma matéria chamada metodologia científica, que às vezes eu brinco que falta para muita gente. E o que é a metodologia científica? É você aprender que uma ideia, uma tese, uma teoria, antes dela vir ali como um fato, ela tem que vir ali como uma proposta, um projeto, te pesquisa, ela tem fontes, você tem que citar a fonte de onde você bebeu, porque do nada, nada sai. Você tem que ter todo um trabalho científico para você não se tornar um supersticioso. E aí, o que me chamou a atenção? Falei, pô, Crowley, considerado o maior mago do século XX, cria uma ordem com base, no começo, com ciência. Cara, isso é meio que antagônico. Só que a segunda parte da entrada da ordem dele é o método da ciência, a meta da religião. Olha que interessante, a religião, a religião vem do latim, religare. Religar a quem? Religar a Deus? Religar a Deus no conceito normal, ao Deus superior. Religar ao conceito Jung, on, 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 self, ou ao eu superior. Religar ao teu orixá, ao teu exuto telar. Não importa. O religare é religar ao interno teu. E aí eu penso, cara, Crowley fez uma coisa muito interessante. Ele tenta unir a ciência e a religião duas coisas altamente antagônicas historicamente. Quem tinha tentado isso antes? Eliphas Levi. Quando Eliphas Levi, sendo padre, ele vem e tenta fazer isso no dogma e ritual de alta magia, no filosofia oculta, tudo isso, ele tem a chave dos grandes mistérios, ele tenta fazer essa conexão religião e ciência. E aí, qual que era um ponto muito interessante nessa ordem, na Astro Argento em especial? Que, cara, você não é obrigado a crer em nada, exceto aquilo que realmente tenha sentido pra você e que você tenha colocado à prova. Então, a primeira coisa que eu achei maravilhosa, a ideia do supersticioso ser retirado. Eu não preciso acreditar porque você me disse, cara, se for uma lei universal, se eu soltar esse copo aqui, ele tem que cair, pela lei da gravidade, pela lei de Newton, certo? Mas, ao mesmo tempo, se eu fizer isso no Japão, tem que acontecer também. Então, a primeira coisa que o Crowley fez foi o seguinte, olha, a tua função é utilizar-se de um método e tomar nota. Nasce aí a ideia do diário mágico. Tome nota das suas condições de temperatura, se você comeu ou não, que estado emocional você está, já que você está trabalhando com a mente e é de caráter subjetivo, todo o fenômeno afeta o resultado. Entendeu? Todos os elementos envolvidos na equação mudam. Cara, você tratar uma pessoa bem quando você está com uma dor de cabeça é diferente de quando você está com uma dor de dente, que é diferente quando você tem que fazer um cálculo matemático e está com uma dor de barriga. Logo, espírito influencia a matéria e matéria influencia espírito. Essa concepção foi muito interessante, cientificamente falando. E o lance da religião. Crowley entrega um lance místico que ele acha extremamente interessante. Ele aprende lá com o Alan Benetti, que foi um padrinho dele ali, amigo dele também, pessoal, que depois virou ali monge também. E ele vem, aprende e entrega isso no Oriente, através da Raja Yoga. Postura, respiração, meditação, visualização, concentração, que é o trabalho subjetivo e o trabalho místico. E entrega a magia cerimonial na versão telêmica, da missa gnóstica, do Rubi Estrela e outras coisas que ele bebeu na Golden Dawn. Então, quando eu conheço o Telemann, eu abandonei ali o movimento gnóstico e de lá para cá, comecei a me envolver com ordens de cunho telêmico, desenvolvei um trabalho. Eu sou do interior, como já comentei com vocês. Então, eu vim uma vez por mês aqui em reuniões, né, que tinham, tá, então, vim para cá, tinha uma reunião, fazia minhas práticas por lá, tomava nota ou mandava para o meu padrinho. Na época, peguei, vocês devem, como eu também, ano 2000, nós pegamos ball, pegamos wall, pegamos internet de escada, né, hoje o cara vai lá, tem uma dificuldade de um livro, ele entra na Amazon, ele pede lá da Inglaterra. Pelo menos na minha época lá, meu irmão, alguém primeiro pegava, segunda dificuldade que o brasileiro médio, que era o meu caso, na época tinha, era a dificuldade com a língua. Então, imagina só, não tinha nada publicado do Crowley praticamente no Brasil. O que que você tinha? O Mota, o Marcelo Ramos Mota, que tinha traduzido alguma coisa, você tinha o Euclides Lacerda, você tinha um cara ou outro, então, já te forçava pra caramba, pra tentar buscar um outro idioma. Ler Crowley não é fácil, é cheio de armadilha, é cheio de pegadinha, é um cara extremamente culto, que do meio da conversa, ele pula pro latim, faz uma piada em grego, e embaixo ainda te fala que aquilo ali é pra você colocar a cabeça no fogo. Aí você fala, cara, só que o conceito dele de fogo vem de piros, que é de pirâmide, que não tem nada a ver. Então, e aí eu começo a falar, cara, eu preciso estudar isso aí, entende? E começo a fazer as minhas práticas particulares, o pessoal que tá me assistindo, Giovanni, Janaína, Ismael, galera toda de Rio Preto, monta uma comunidade lá, e sempre que eu montava uma comunidade, eu alugava um lugar, e a gente montava templos, e fazíamos cerimônias frequentemente, apesar de vir uma vez ao mês aqui, fazíamos sempre os cerimônias, tá? Então, sejam de limpezas, de invocações, de trabalhos com tarô, com estudos frequentes, e basicamente é isso. Aí nasce o Magog, em 2014, tomando esse mote, a gente já vai entrar nisso, e publico meus livros, entrego hoje sobre diversas áreas da magia, magia na antiguidade, magia no mundo moderno, não esperava, comentei com o Guru aí, quando lancei o primeiro livro, sobre Goethe, em especial, cara, pensei, minha comunidade é desse tamanho, a ideia do podcast não vai dar certo, cara, vamos lançar, vamos ver quem gosta, e de repente eu vi que tinham muitas pessoas, que se interessavam pelo caminho, e não sabiam por onde começar, eu percebi que, quem sabia muito estava falando pouco, e quem não sabia nada estava falando muito, e aí a gente fala, cara, é aquela história, os maus crescem, porque os bons se calam, aí eu falei, cara, espera aí, está na hora de, já que eu tenho, todo esse cabedal, no sentido de, provar, né, provar historicamente, pô, eu tenho fotos, vídeos, tenho envolvimento com pessoas dessa época, eu tenho todo, e pô, do nada surge um mestre a cada minuto, cara que às vezes está há três meses, guiando a tua vida, pô, peraí, calma aí, vão devagar, porque, na prática a teoria é outra, então peraí, você já fez isso que você está ensinando para as pessoas, você já colocou isso em prática, isso mudou a sua vida, mudou para quê? Porque muda para baixo também, muda para pior, então, a hora que eu vi que isso era interessante, aí hoje a minha esposa, que na época era minha namorada, falou, cara, vamos ditar, pegar seus diários, e vamos publicar, publicamos, e aí a gente teve um retorno muito grande, e no mesmo ano a gente publicou mais uns livros, voltados mais, para a linha de feitiçaria e tudo mais, e nasceu o Magog no cenário, tipo, hoje de rede social, o pessoal conhece, e a gente desenvolve um trabalho aí hoje de mentoria, de consultoria, de tarô, de palestras, eu viajo muito, principalmente dando palestras, às vezes em loja maçônica, que me leva para fazer esse tipo de coisa, e estamos na caminhada aí, eu achei que foi longo, cansou um pouco a galera, mas foi necessário explicar, como é que chegou aqui, né? Não, mas peraí, tem vários termos que você falou, que eu queria que você explicasse, com calma, por exemplo, telema, então só fala do telema agora, o que é exatamente, o que significa, como se aplica, vamos destrinchar os termos todos, show, show, olha só, telema é uma palavra que vem do grego, e que significa vontade, diferente da vontade, como nós conhecemos, que é um fruto de desejo, a vontade, nesse sentido, seria uma vontade essencial, uma vontade da sua verdadeira missão de vida, seu verdadeiro propósito de vida, mas Magog, como assim meu propósito de vida? Seria mais ou menos o seguinte, qual é o seu nome? O meu? É. Alexandre. Alexandre. O Alexandre, quem deu o seu nome, foi seu pai, sua mãe. Esse é o que nós poderíamos dizer, que é uma garrafa. Nessa garrafa é colocado um rótulo, o que é verdadeiro no Alexandre? Mesmo que o Alexandre não chamasse, Alexandre poderia chamar Jurandir, chamar Rafael, ainda assim haveria um eu aí dentro, um cara aí dentro que se identifica, entende? Então, um eu, literalmente, no cogito ergo sum, de penso logo existo. Então, no sentido de eu pessoal, esse eu, ele vai ganhando esses rótulos, essas, olha, o Alexandre, ele é assim, ele gosta disso, e isso é fruto do quê? Do meio, dos amigos, da família, da sociedade, e em parte das experiências do Alexandre. O que que Telema busca? Retirar ao máximo, tudo que você tem, desses cascas, que nós colocamos sobre nós, para que você encontre, essa verdadeira missão pessoal. é como se você fosse em essência um leão, mas por não se conhecer, estivesse comendo capim, porque você quer agradar as pessoas, mas isso não vai te resultar com um propósito de vida, você vai morrer, está mal dentro de você. Por quê? Porque você precisa de uma quantidade muito superior de proteína, que só vem da carne. E o contrário é verdadeiro, você poderia ser uma puta de uma ovelha, querendo brigar com um leão. Entende? Logo, quando nós encontramos nossa verdadeira missão, nosso verdadeiro propósito de existência, primeiro, eu não vou me importar com o de vocês, porque eu estou no meu caminho, e aí vem o Raul brincando com isso, ele fala, não sei para onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho. Enquanto você me critica, eu estou no meu caminho. Cara, quem sabe o que está fazendo? Não tem tempo de prestar atenção lá fora. Essa é uma triste realidade. Então, o Telema, ele vem te falar isso. Uma coisa bem interessante em Telema é o conceito de personalidade. Personalidade vem do latim, persona, persona significa máscara. Ironicamente, é o símbolo do teatro, porque o que tem por trás do guru é o verdadeiro artista, não a máscara que ele veste no teatro. Então, quem está por trás da máscara? Quem é o verdadeiro por trás de você? Então, essa é uma busca dentro de Telema. Então, Crowley chamou essa experiência espiritual de conhecimento e conversação com o sagrado, ou com o santo anjo guardião. Ele bebe essa frase bonita aí, lá na magia sagrada de Abramelinho Mago. Beleza? Número um, isso é o objetivo em Telema, dessa filosofia aí. Tá bom? Deixada por Crowley. Onde ele a recebe, de fato? Ele a recebe dia 8 e 9 e 10 de abril de 1904, na cidade do Cairo, com Rosichelli, a sua esposa. Ele estava em Núpsias, lá com ela, e eles vão visitar o museu. E ela, quando passa à frente àquela estela, deixada aqui de presente pelo Deodébio, ela aponta e diz pra ele que o Deus ali queria falar com ele, e tudo mais. Crowley sabendo que Rosichelli não entendia nada de magia, não entendia nada de mitologia, acha estranho, e até bota em teste. Mas, enfim, dia 8, 9 e 10 de abril, da meio-dia, uma da tarde, ele toma contato com uma entidade que ele chama de Preter Humana, uma entidade além da mentalidade, além das capacidades humanas, que não necessitava de cérebro físico, chamada de IWAS. E esse IWAS dita pra ele o chamado o Livro da Lei. Esse Livro da Lei, dentro do Livro da Lei, vai falar de Telema, vai falar que essa nova era que era inaugurada ali, com força, fogo e sangue, ela nascia ali uma nova era, os novos tempos estavam vindo, e que uma nova regência divina estava vindo, um novo Aeon, um novo ciclo de tempo. Beleza? Muito bem. Crowley ignora esse livro por muitos anos, se eu não me engano, 15 a 20 anos. Um brasileiro chamado Johan Reis, que é um excelente telemita, ele escreve um livro chamado da biografia de um mago, pela editora Madras, inclusive, e ele vai contar isso muito belamente, é uma das melhores biografias que eu já li no mundo. Eu já li biografias sobre o Crowley lá fora e tudo mais, mas o Johan Reis é muito sucinto, muito pé no chão, sem deusar a figura do Crowley. Isso é muito legal. Mas contando essas particularidades. Crowley ignora durante muito tempo o Livro da Lei, mas por fim ele aceita a sua missão como profeta e divulga o Livro da Lei. E ele pega as ordens que ele acaba se envolvendo, Crowley se envolveu com muitas ordens durante a vida e ele basicamente telemizou a OTO, a Horda do Tempo dos Orientos, e ele tem a sua astro-argento que é um escopo da Golden Dawn, só que ele telemizou ela numa outra versão. Então, Telemann, ela tem uma relação direta com uma filosofia, com a parte religiosa, já que busca esse encontro com o eu, ele tem uma parte mística e ele tem uma parte mágica. Então, um telemita é aquele que busca realizar sua verdadeira vontade. E aí nós vamos ter duas frases muito conhecidas dentro do universo telêmico. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, e amor é a lei, amor sob vontade. Magog, faz o que tu queres, quer dizer que eu posso ser um maluco, fazer o que me der na cabeça? Está aí, das primeiras das coisas que é equivocadamente interpretado. Porque você só pode fazer o que quer se você é livre. O Beira Mar pode vir aqui agora tomar água? Não pode, porque ele está em cárcere. O homem comum está aprisionado em sua personalidade, em suas debilidades, em suas fraquezas, em seus medos, em suas vaidades, entende? Em todos aqueles títulos que é colocado na garrafa, entende? Enquanto ele não se conhece. Então, a lei faz o que tu queres, é a maior das liberdades, mas a maior das punições também. Porque se conhecer, cara, é complexo. Porque envolve muito mais do que você acreditar que é só ficar imaginando figura de luz. A gente brinca que ela liberta o buscador e escraviza o curioso. Então, isso é bem interessante. A segunda frase, muito conhecida, é o amor é a lei. Amor sob vontade. Nós vamos ter um negócio chamado guematria dentro da Kabbalah. E o que seria... A grosso modo, para quem está vendo, porque às vezes está tomando o primeiro contato, é como se você pegasse determinadas letras e a elas atribuísse valores. Então, vamos supor A vale 1, B vale 2, C vale 3, D vale 4. Ok? De maneira bem simples. O que a guematria fala, então, dentro dessa base kabbalística aí? De que palavras diferentes, mas que comungam do mesmo valor numérico, comungam da mesma natureza. comungam da mesma natureza em essência. Olha que interessante. Em grego, telema, é vontade. E tem outra palavra em grego que também tem o mesmo valor numérico de telema, que é agape. Amor. Então, ambas têm um valor numérico 93. Por isso, vocês vão ouvir falar da corrente 93. A corrente telêmica é a corrente de pensamento, a corrente do novo aeon. Entende? Então, para nós, o conceito de amor e vontade estão intimamente ligados. Entende? Então, tudo que você tem amor real, você desenvolve vontade por fazê-lo. Tudo que você tem vontade com o tempo, você desenvolve amor por aquilo. Então, a grosso modo, é isso daí sobre telema. Então, telema acabou entrando na música, no cinema, no teatro, na dança, na literatura, e muito amplos, dentro dessa gama toda aí. Só para a gente clarear ainda mais esse conceito. Então, telema é quando a gente se dissolve de rótulos e de camadas que criam o nosso personagem. Do falso eu, o baixo ego. Que é o, digamos, um personagem social. Exato. A personalidade que a gente vende. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o outro. Entende? E você não é essa camiseta. Entendeu? Sim. Mas, aí que está. Tudo isso, a gente constrói essa persona de quem nós somos perante os outros, a sociedade, o ambiente, ao longo da vida. Sim. Então, por exemplo, ninguém quer construir uma máscara, uma persona de alguém fracassado. Então, às vezes, a pessoa cria lá para si próprio um status social que não condiz com o que ele realmente é. Sim. Então, ele está sempre tentando convencer os outros e talvez a si mesmo de que ele é uma pessoa feliz, por exemplo, bem resolvida. Ele é foda. Não é isso? Isso, exatamente. O que acontece? A gente fala que todo excesso esconde uma falta. E esse é o detalhe. Nós somos o animal homem. Ele tem o quê? Ele tem os seus conceitos sobre si mesmo, que por vezes pode ser conceitos completamente desequilibrados, deturpados sobre si mesmo. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples. Você coloca uma criança aqui de 5 anos nessa mesa e pede para ela pular. E você segura ela. Quando ela tem 25 anos, ela conta em uma roda de fogueira lá na praia para todo mundo que o pai dela era louco. Quando ela era pequena, pedia para ela pular do abismo. Na verdade, a mesa é a mesma. A diferença é que ela cresceu. Então, os mesmos problemas que você teve há 10 anos atrás, que você achava que era um puta problema, hoje você olha e fala, cara, como eu fui lento. Era só cortar a relação com determinada pessoa. Era só fazer X, Y, Z. Então, só que essa é a brincadeira do concurso. Toda questão parece fácil quando você não está na prova. Entende? Então, Telemann vai falar muito isso, que você, em parte, é você, o Alexandre, mas você bebe de outras fontes, como, por exemplo, o seu meio familiar. Você também mede, você sofre uma coerção social do que é certo e do que é errado. Entende? Então, o homem, ele é forjado dentro das gamas sociais para ser um bom homem, para ser um homem de sucesso, mas ninguém define o que é sucesso. Então, até, às vezes, eu comento muito de Raul, porque eu gosto muito de Raul Seixas, e o pessoal já me conhece, sabe disso. Eu comento sempre o que ele fala, tantos livros na estante que nada dizem de importante, servem só para quem não sabe ler. Dentro do caminho mágico, a gente pega muita gente que tem muita teoria, conhece coisa para caramba, mas quando a coisa pega, dá uma diarreia, leva o filho para uma benzedeira que é analfabeta para benzer, e vai funcionar, porque ela produz magia, porque a magia, ela não tem relação com letras, ela tem relação com o interior, entende? Ela tem relação com algo muito maior do que as letras. Algumas pessoas conseguem traduzir muito bem os pensamentos e sentimentos. Os poetas, como o Fernando Pessoa, você vai ter inúmeros poetas aí que vão falar muito do Baldeleire e tudo mais, vão falar do universo oculto, místico e tal, mas magia é produzido de uma forma muito simples, cara. Nós complicamos, nós complicamos, então quando você vai entendendo o conceito do que é magia, você vai vendo o conceito do que é a fé do cristão, você vai entendendo o conceito do que é acreditar sem ver, entende? Quando vocês montaram aqui, acreditaram sem ver, cara, você anda o tempo todo não sabendo se você chega em casa amanhã ou daqui a pouco, mas vocês acreditam que chegarão. então o homem vive esse emaranhado de probabilidades no universo e a magia, a única coisa que a magia faz, cara, é te falar, meu, você é uma centelha consciente de que eu sou, mas você não tem muita noção de qual que é a tua relação real com o universo ao teu externo. Mais ou menos você interpreta aí. Então a magia, ela é esse processo de autoconhecimento também. Mas aí nesse caso, então, vamos colocar como é que é feita essa aplicabilidade do Telemann na vida própria, porque a espiritualidade livre que a gente conhece, ela já trabalha muito esse autoconhecimento, mas não necessariamente com essa dissociação do arquétipo, dessa casca externa. Como que isso é aplicado de forma prática, pra gente entender? Eu vou te dar um exemplo que eu dou pros meus afiliados, porque às vezes eu sou padrinho de alguém e eu peço pra que eles comecem por aí. Já experimentou fazer uma lista de 10 a 15 coisas de que você realmente não viveria sem e de 15 coisas que você ainda tolera na sua vida e que você nem gosta? Cara... Pera aí, calma, vamos lá. Então, são 10 coisas... 10, 15, 20... Dá pra pessoa fazer uma lista lá e a pessoa escrever pra fazer uma experiência? Olha, eu acredito que ela é um pouco maior, mas a pessoa pode ter noção disso daqui. Tá, então vamos lá. A primeira coisa, pra você dizer o que você não gosta, a primeira coisa é você saber o que você gosta. Tá. Você já entrou no GPS do teu carro e falou pra ele não vai pra Rua México? Isso, sem dúvida. Cara, você tem que saber pra onde você quer ir. É. Se você não tem noção o que gosta, como é que você vai saber o que você não gosta? Agora, o que que nós temos? Nós temos coisas que nós acreditamos não gostar e nunca provamos como um prato de comida. Entende? Então, Telema te propõe a experimentação. Entende? Então, vamos lá. É claro, se eu pôr a mão no fogo vai queimar? Vai. Mas você também comentar como é a dor do fogo sem nunca ter colocado a mão, você não tá sendo honesto intelectualmente. Entende? Então, veja bem. A primeira prática que eu sempre dou pras pessoas pra que elas façam uma lista do que ela realmente não viveria sem. O que que ela realmente vê que é parte dela. Cara, então, você falou dez coisas, vai? Isso. Dez coisas, dez coisas que você não vive sem. É isso? Exato. Que faz parte dela. Que se ela morresse hoje, as pessoas citariam assim, cara, fulano era isso daqui, cara. Por exemplo, você, você consegue passar quantos dias sem ler? Sem ler o quê? Um livro, normal. Você lê todo dia? Não, mas tem gente que não consegue passar um dia sem ler. Mas tem gente que também não consegue passar um dia sem olhar pro celular. Então, quem é o escravo do quê? Então, a tecnologia veio pra nos colocar mais próximo, pra nos libertar, pra poder ter acesso à informação. Mas ela serviu como a corrente do elefantinho. As pessoas não vão mais ao banheiro sem o telefone. Quem manda em quem? Entende? Então, você tem um anel o tempo todo preso em você porque as pessoas conseguem estar sentado numa mesa de jantar que ela levou alguém pra jantar enquanto ela olha pro celular. Qual é o grau de importância que você tá dando pra experiência humana real? Escravidão pura. Então, onde eu quero chegar? Onde nós vamos chegar? Primeira coisa, você saber o que de fato você gosta. Cara, o que você realmente gosta de comer? O que você come pra agradar as pessoas? Que é o que você não gosta. O que você, na verdade, gosta de profissão? Talvez o cara nasceu filho de médico, a mãe é engenheira, o tio é médico. E aí, o que ele quer ser? Cara, eu queria ser, sei lá, marceneiro. Tem essa possibilidade? Tem, tem, não podemos descartar isso. Mas a realidade é que talvez esse cara pode ser até um médico porque o fruto não cai longe do pé. Agora, qual é o ponto interessante? Talvez ele nunca vai ser um médico tão bom quanto ele seria como um marceneiro porque não há algo superior ou inferior. Vocês precisam, nesse momento aqui, de um médico ou de um cara que sabia fazer uma boa mesa? Então, todos os seres humanos têm sua utilidade dentro do universo. Tem um porquê da sua existência. Então, a primeira coisa é descobrir o que eu amo de fato. Tá, mas aí, por exemplo, quando você fala assim, né? Então, vamos colocar 10 coisas aqui só pra facilitar. Então, 10 coisas que você não vive sem. são coisas que efetivamente você escolhe viver todos os dias ou são coisas que você está viciado em vivenciar, em viver? Olha, excelente, excelente pergunta. Por quê? A primeira coisa dessa pergunta é você saber o que de dentro de você sai como uma vontade real. Não é aquilo que você... Por exemplo, se eu não consigo viver mais um celular, eu não tenho um celular. um celular me tem. Entende? A primeira coisa que a gente percebe nisso. Segundo momento, quando você faz esse trabalho de autodescoberta, você começa a perceber o quanto você é escravo ou senhor de algo. A gente costuma dizer que com relação à mente, ela é o seguinte, como serva é a melhor serva, como tua senhora é a pior das senhoras. Então, só existe duas possibilidades, ou você controla quem você é, você domina a sua mente ou ela vai te dominar. Então, essa tua pergunta é exatamente essa. Cara, o que eu não vivo sem que pra mim, pra eu, Magog, é importante? Entende? Independente do que minha mãe diga, do que minha esposa acredite. Cara, pra mim, se eu não meditar, se eu não, por exemplo, no meu caso que gosto, o Muay Thai, sem Muay Thai, sem Jiu Jitsu, sem sair na porrada uma vez por semana, pra mim, eu me sinto, é a minha terapia, é o momento que eu consigo trabalhar a minha autoestima, a minha disciplina, entendeu? Então, isso faz sentido dentro do universo Magog. Ah, mas e a visita na casa daquele parente X? Cara, eu não gosto disso. Eu faço por uma convenção social. Cara, na verdade, eu não sei porque eu ainda estou trabalhando numa determinada área e não fui pra outra ainda que de fato eu amo. Ah, porque eu me sinto velho, porque eu teria que estudar de novo, porque eu teria que fazer determinadas mudanças. A pergunta é, o quanto de fato você quer isso? O quanto de fato você gosta daquilo e faz parte do verdadeiro Alexandre? Se você tem uma namorada e você pergunta pra ela, você me ama e ela te fala, amo, você fala de zero a dez, quanto? E ela te fala nove? Você fala, tem alguma coisa muito errada aí. Gosta nove? Mas e sete? E oito? Cara, tem coisas na vida que quando elas são realmente importantes pra gente, o mínimo é a gente dedicação total, é dez. Entende? Vou te dar um exemplo. Por vezes, uma pessoa tem medo de trocar de trabalho porque ela vai ganhar menos. E é verdade, mas observe que você tá trabalhando elementos externos, como o medo, como o medo do futuro. E a nossa sociedade nos cria o tempo todo pra ter sucesso e pra ter medo. Medo do que pode ocorrer, medo de uma falência, medo do que vão achar. Talvez as pessoas, religiosamente falando, isso é muito comum, a gente conversava e eu e o guru agora, às vezes o cara tem uma empresa e ele não pode colocar um símbolo de um lugar que ele vai, que ele acredita, porque ele vai sofrer represálias. E aí, a brincadeira que eu falava do Crowley e do Raul, de outros caras da história, é ter coragem de vir ao mundo e dizer, cara, eu acredito nisso, então agora você vai gostar de mim e me aceita ou é isso. E nós vamos lá, imagina só, não vou nem falar a letra, mas vocês já devem saber, em 96, imagina 95, 96, vamos pensar lá no D2, cantando, eu canto assim porque, entende, imagina você ir num barzinho e falar, eu posso cantar essa minha música aqui, apologia à droga, vão bater em você, se tiver tocando, vão parar teu show, vão te tirar, o quanto esse cara não acreditou nessa ideia. esse cara, ele precisa de Telemann? Esse cara precisa que alguém lhe diga para ele como encontrar a sua verdadeira vontade? Pergunta para um cara realmente que vive de música, que ainda não ganha sua grana, que não tem o sucesso pop, pergunta para esse cara o quanto esse cara toca todas as vezes e esse cara não vive sem música. Pergunta para atleta brasileiro por que ele treina, cara, seja realista, um jogador de vôlei do Brasil, da seleção brasileira tirando 3, 4 mil reais, entende? Então, o cara as vezes está ali porque aquilo é o tesão dele, se ele tirar aquilo ali, ele perde o sentido do porquê existir. Então, o Telemann tem uma pegada muito assim, entendeu? O Guru, essas coisas que eu não vi, inclusive, o Frater Magog, ele era, agora acho que não é mais, você foi lutador? Foi sim, foi sim. Parecia até no Globo Esporte. 15 anos dentro disso, era conhecido como Leandro Psicopata. Hoje estou tranquilão. Hoje eu estou mais na linha hoje do sumô, né? Eu, se for para o Japão, hoje eu luto sumô sem problema. Mas você chegou a ir para campeonatos grandes? Sim, lutei, lutei bastante. Na verdade, eu terminei, comecei no Muay Thai, conheci o Jiu Jitsu, e aí por fim comecei a trabalhar dentro do MMA. E aí fiz várias lutas, cheguei a lutar com o Alan Puro Osso, que hoje está no UFC. Alan Puro Osso? Inclusive ele é daqui de Rio Preto, aqui de São Paulo, ele é da equipe do Chutebox do Diego Lima. Nós fizemos uma luta, disputa de cinturão, lá em Campo Grande. Então se vocês procurarem aí, mas eu lutei com o Alan Puro Osso, cheguei a lutar com outras pessoas dentro do MMA, e assim, eu vivi isso daí 15 anos. A minha esposa atual, ela foi minha aluna de Muay Thai. Por coincidência, a gente acabou se envolvendo, e hoje a gente se casou e tal, mas eu vivi dando aula de Muay Thai mais de 10 anos da minha vida, comecei como aluno. Tinha treinado taekwondo quando moleque também. Arte marcial tem uma ligação fodástica com o mundo da magia, cara. Eu e o Deodeb fizemos um websérie sobre grandes magistas ou pessoas das grandes personalidades do universo oculto que praticam artes marciais. E aí o Deodeb praticava também, o Queron E, que é uma das lideranças da Astro Argento no Brasil, o Marcelo Alexandrino, que é a representação do Grão Mestre da Hora do Saturno no Brasil, e o Frater Goia. Talvez você já tenha ouvido, o Frater Goia também pratica Kung Fu. Então assim, é muito comum, e inclusive, depois a gente entra nisso, o próprio Crowley sempre comentou sobre a necessidade de um homem, dele ser pacífico, porque o que é ser pacífico? Cara, se eu posso te machucar e não machuco, eu tenho autocontrole e sou pacífico. Mas se você não pode fazer porra nenhuma comigo, você não é pacífico, você é inofensivo. É diferente. Uma coisa é eu poder te machucar e não fazer, mesmo que você perca a linha comigo num bar. A outra coisa é uma criança de cinco anos que te empurra, que te faz... Ela é inofensiva, cara. Ela é só um pincher. Ele pode te gerar um certo medo, ele pode te gerar um certo constrangimento. Mas o que pode fazer um pincher? Entende? Então, esse é um ponto interessante. Então, a arte marcial, ela trabalha autoestima, concentração, disciplina, honra, vontade e, paralelamente, ela tem os processos de meditação. Ela tem os processos muito legais, porque quando você está dentro de um tatame ou dentro de um octógono ou dentro de um ringue e você tem um cidadão na tua frente, é ali que você vai ver se a teoria funciona na prática. Assistir, velho, o que acontece muito e muito no universo ocultista também, Alexandre e Guru, é que existe o que a gente chama hoje de ocultista de poltrona. O cara sabe de todos os números, letras, cores e tudo mais. O cara nunca pegou uma baqueta. Ela nunca fez moração. Entende? Então, o que existe? O ocultista de poltrona é o cara que quer aprender nadar lendo livro de natação. É o cara que quer aprender matar a fome lendo cardápio. Então, é necessário ler o cardápio? Óbvio que é. Senão, você não sabe o que pedir. Mas é necessário colocar em prática. Então, a arte marcial, ela te mostra, primeiro, que você não é tão foda quanto você imagina. Número dois, o processo de graduação faz um paralelo muito interessante com os graus de uma ordem. Entende? Então, o branco é aquele cara que chega bruto e vai tendo que ser lapidado. O branco é só força, velho. Entendeu? No jiu-jitsu, a gente fala muito isso. O branco é trator. Aí, ele começa a ganhar malícia, vai pra azul, vai pra roxa. E é muito legal. Às vezes, eu falo, cara, todo mundo devia praticar um pouco de arte marcial. Esqueçam a violência, porque isso é uma ideia errada que a mídia talvez vendeu em algum momento. Mas, cara, quem pratica e estiver assistindo aqui vai saber do que eu tô falando. É uma terapia, assim, cara, você chega lá, ah, quantas flexões você faz? Quantos apoios você faz? Ah, faço, acho que dez dá pra fazer. Aí, você faz cinco, cara, e teu corpo morre. Aí, você fala assim, cara, eu tô muito mais fraco do que eu pressupunha estar. O quanto isso não dá pra se fazer um paralelo mentalmente? O quanto você não presume ter força de vontade frente a coisas que você não tem vontade alguma? O que nós vemos na dispersão? As pessoas vão ao cinema ver um filme, mas enquanto veem o filme, elas comem a pipoca, tomam o Guaraná, beijam a namorada e conversam. A única coisa que ela não fez lá foi assistir o filme. As pessoas se propõem a passar num concurso e ela vai, faz a inscrição no cursinho, compra os livros, tem todo uniformezinho bonitinho e fica no bar. Então, ela está realizando a verdadeira vontade? Então, a primeira coisa que você aprende em Telema, muito paralelo à arte marcial, é que nós somos seres dispersos, a nossa mente é muito dispersa, a do ocidental, muito mais. Porque nós temos um monte de elemento que nos dispersa. Cara, hoje você tem tudo na mão. Você tem iFood, você tem um micro-ondas, você tem uma lava-louça, você tem uma lava qualquer coisa, as pessoas não têm tempo pra nada. Sabe por quê? Porque a gente começa a preencher o tempo que teríamos pra nós com coisas pra fazer. Porque as pessoas acabam ficando tão fora de si que elas esquecem de que o elemento essencial é ela. Então, por isso, a magia, a filosofia oculta, não fala só de Telema, não, qualquer lugar que a pessoa frequentar adequadamente nessa busca, você vai ver que ela vai voltar pro nosso T-Y, pro se conhecer. A magia, independente de qualquer área. Se for uma caminhada, não vou dizer certa, porque é um termo muito equivocado, mas se for uma caminhada honesta, não tá aqui fora, não tá, se eu me colocar a roupa de um lutador faixa preta do Rickson Grace, eu rolo como ele no jiu-jitsu? Não. Então, a roupinha que você veste, a máscara que o cara coloca, não tem nada a ver. O que interessa é o que você é, de fato. Um leão não precisa todo dia pentear a juba pra caçar. Entende? Quem faz, faz e pronto. Então, isso é muito legal num paralelo com arte marcial aí. Muito bom. Mas por que você entrou nesse tema? Porque era curioso só. Mas a gente ia falar aqui das 10 coisas que você não vive sem. Continue, vamos lá. Não, eu ia perguntar de você. O que você colocaria aqui nessa lista? Nossa, 10? Não, não pode, fala as 3 primeiras, vai. Eu gosto de ficar perto das pessoas que eu amo. Sim, família, é muito importante. Família, beleza. Mais importante que tudo. Gente, aqui algumas delas, só pra vocês entenderem. Nossa, isso aqui é você? Sou eu, cara. E aqui tem um, esse cara já tinha 32 já. Eu tô com 40, vou fazer 41 agora. Mas 8 anos não é pouca diferença. É, mas em 2 anos... Mas você mudou muito aqui. Olha aqui, ó. É, mudou, mudou. Ah, cara, eu não vou te dizer quais os mistérios da mudança. Não, os mistérios a gente sabe. Um deles chama comida. É, lógico. Pim, hambúrguer, lasanha. Ah, então assim, ó. Nossa, Esse aqui foi em 2015, 2016. Leandro, Charles. Leandro e Charles. Não era Psycho, não. Aqui, Opa, Leandro e Charles. Legal. Psicopata. Tá escrito aí. Aqui. Cara, então assim, porque na verdade, eu tinha uma coisa de entrar muito, deixa eu ver se eu tenho aqui, mas dá pra vocês verem aí. Ah, tá. Predator Fight. É. Predator, coloca numa que tá maior zona, eu tento mostrar aqui na minha câmera que tá mais in close. Deixa eu ver. É legal esse Predator Fighter. que essa tá com uma máscara. É. Ah, tem essa daí também, num evento aí, mas tem mais, coloca pro lado que você vai achar. Como é que é o nome do oponente lá, o solta osso? Não, como é que é? Falando por osso. Puro osso. Não vai dar não, né? Não vai dar. Ah, tá dando pra ver sim, cara. Peraí, deixa eu tentar tirar o reflexo. Dá pra ver, né, sorriso? Não dá. Tá bom, mas é. Depois eu só entrar lá no... Põe no grupo secreto. É. Mas eu coloco às vezes no TBT, galera. Lá do Magog lá. É, então vai lá no Instagram, no Magog lá, que vocês vão ver que é bem, bem legal. É interessante, acho que vocês vão também, sei lá, vão ver que isso é interessante a gente comentar que é o seguinte, às vezes a gente tem a figura de uma pessoa, pô, cara, o Freud, o Jung, o Adler, o Reich, é, ah, sei lá, tem o próprio Crowley. E o que a galera não fala é de que fonte esse cara bebeu pra ele ser daquele jeito. Cara, quem foi o padrinho do Crowley? Pô, o cara teve, pô, o Benete, o cara teve, pô, de onde Freud bebeu? Olha, e com quem que ele aprendeu? Pô, o Nietzsche, com quem que ele aprendeu? Isso é extremamente importante, principalmente numa época que nós vivemos, de pessoas que são muito foda, mas não tem história. Cara, então, tem uma coisa, e aí vem aquela coisa, ah, mas como assim história? É porque eu preciso saber de onde você veio pra você me falar, mas por quê? Argumento de autoridade? Não. Porque, cara, como que você me fala sobre coragem, determinação, autoestima, honra de arte marcial? Já praticou arte marcial, Magog? Não. Cara, tô falando de um cardápio que eu nunca comi. Entende? Então, ordens, a mesma coisa. A gente fala muita coisa sobre ordens, sobre, ah, foto, certificado, quem te conhece, mas por quê? Porque hoje, a gente tem a rede social, que a galera tem uma vida perfeita no Instagram, né? E todo mundo vem de felicidade, e meu irmão, a vida real aqui fora, a gente sabe que é muito diferente, nós estamos encarnados em Malcute, aqui o mundo físico, ele tem as suas particularidades, então todos nós, né? Ainda brinco a história, né? Que, olha, independente de você crer ou não num Messias cristão, num Jesus, se ele veio pra ser homem, ele tem que ter sentido dor na cruz, e ele tem que ter sentido dor de barriga, porque senão ele não sentiu as dores humanas, então, ah, não acredito na existência dele, ok, acredito na existência, cara, ele tem que ter tido as mesmas dificuldades de um homem comum, tentação por mulher, raiva, fúria, porque senão, ele não veio pra ter uma experiência humana, a forma que ele encarou, é diferente, entendeu? Mas o ser humano é o mesmo, as reações são diferentes, ainda que ele chicoteia os camelôs lá no templo, ainda que ele protege a prostituta, ainda que ele andava com um bando de cara que eram mal vistos na época, né? Ainda que ele nunca vendeu a paz, deixa bem claro, não pensei que vim trazer a paz, mas a guerra, a espada, vim colocar pai contra filho, filho contra pai, então, essa versão suavizada, instagramável, vendida aí de dois mil anos pra cá, tem nada a ver, cara, isso aí tem, historicamente falando, ou a não existência, ou se houve, porque na época era muito comum essa ideia do Messias, naquela terra, tanto é que perguntam pra ele se ele era Elias, depois perguntam pra ele, primeiro perguntam pra João Batista se ele era o Messias, então, era um conceito da época, então, se ele teve uma experiência humana, ele tem que ter sentido as dores e as mazelas de ser um humano, entendeu? Medo, raiva, frustração, entendeu? Então, basicão isso aí. Tá, mas aí tudo bem, vamos continuar aqui então, beleza, você falou das dez coisas, então, que você não vive sem, aí o guru tava falando de família, o que mais é que você ia falar? Você ia falar mais alguma coisa? Não. Não, acho que só isso que vem me acalma. Será música, talvez? Não, vivo bem sem. Se pudesse, eu nem escutava quase. Sem uma soneca. Ah, não, isso é impossível. Uma boa soneca. Ah, sim, isso é maravilhoso, não conseguiria viver sem. Tá, enfim, tudo bem. Qual que era a outra, a outra lista que você tinha proposto? Então, primeiro você falou as dez coisas que você não vive sem, que é uma forma de você entender o que realmente importa pra você. Sabe qual que é um ponto muito interessante que ele respondeu ali? A primeira coisa é o essencialismo. Você percebeu que, na verdade, o cara às vezes não precisa nem de tanta coisa, não chega no dez. Esse é o ponto, Alexandre. É sobre isso que eu tô falando. Cara, na verdade, a hora que você vai ver, você tem, cara, você tem duas pernas. Acorda. Pra que você quer 40 calças? Doa, velho. Pra que você tem 80 pés pra ter 80 pares de sapato parado? É. A realidade é que nós nos tornamos acumuladores. Você tem tanto PDF no teu celular que você nunca vai ler. Deu pra entender? Ah, mas por quê? Aí vem novamente o Raul. Me desculpa se tá o Raul 6 toda hora aí, mas tem uma música dele que ele diz, né? Do meu lado, dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Entende? Então, cara, às vezes você carrega tanta carga, uma mochila de problemas, que você não tem nada a ver com isso. Amizades que já era, velho. Não tem nada a ver. Você encontra o cara do mundo. O cara tá falando de outra coisa. Entendeu? É roupa, é gente, é lugar. Então, perceba que na hora que você vai, pô, que você realmente curte e gosta, você fala, velho, o que eu preciso? Eu gosto de estar no celular e tal, eu preciso ver coisas, eu gosto de ver uns vídeos, eu gosto de ver filme, eu gosto de ouvir música, eu gosto de um monte de coisa da hora. Pra mim tem sentido. Não precisa, ninguém tá pedindo pra andar pelado ali não, cara, ninguém tá falando isso não. Mas eu quero saber aquilo que realmente te faz falta. Que realmente você fala, isso daqui faz parte do guru. Isso aqui faz parte do Alexandre. Entendeu? E muitas vezes você vai perguntar pra um amigo, alguém muito próximo, pra ele te falar três coisas que ele fala assim, cara, isso o Alexandre não fica sem. Talvez o cara te fala três coisas que você não conseguiu lembrar. Porque você gosta tanto da parada, que você faz parte do teu DNA. Você acha que, eu nem achava que você quer alguma coisa além. Talvez um amigo te enxerga de uma maneira muito mais profunda. entendeu? Agora nós vamos pra segunda parte. Aquilo que você faz, e velho, você faz por conveniência social, por imposição, ou porque você nunca refletiu, ou porque faz isso. Tá, então a outra coisa é, coisas que você faz, é, por imposição, será que é o melhor termo? Por assimilação, ou por espelhamento, por modelagem. Ah, mas por quê? Porque você viu seu pai fazer, sua mãe fazer, cara, você cresceu numa sociedade que, que endemoniza o dinheiro. Uma sociedade que é vergonhoso, você, cara, é difícil, você chega numa galera, e, e um monte de gente frustrada, vou te dar um exemplo. Um monte de gente que às vezes fez uma facul, tá fazendo um trabalho dele, e ele acha que o país é ruim, porque o país não valoriza o trabalho dele, e tudo mais. Aí ele vê um moleque de 15 anos, jogando videogame, e ganhando 50 mil por mês. E o moleque, pergunta pro moleque se ele consegue viver sem um videogame. Cara, vocês conhecem alguém que se deu bem na vida, que não fez o que realmente amava? Cara, pega a biografia de um monte de cara. Vocês sabem que Freud foi visto como um charlatão durante todo o tempo da vida dele? A psicanálise, ele nasce com ele. Essa ideia de ter uma segunda mente é dele. Ele bebe ali em outras fontes, mas ok. Cara, ninguém vai ter sucesso nesse universo que a gente conhece, se não pagar o preço. Todo mundo quer subir no pódio. Ninguém quer comer como bodybuilder, ou treinar como um bodybuilder. Ninguém quer levantar quando tá chovendo, velho. Não é o dia de chuva, quentinho, é deitar. Entende? A coisa que Telemann bate muito em cima, você acha que vocês vão gostar. Tá vendo essa camisa que você tá? Quem que escolheu? Você. Tá vendo? Aí o que você tá na cabeça, foi você que escolheu. Tá vendo? Colocar isso no ouvido foi você. Estar aqui comigo foram vocês. As suas amizades foram vocês. Seu relacionamento foi vocês. Cara, tua sorte, teu azar. Teu sucesso, teu insucesso. Tá tudo em você. Você é o sol central do seu universo. As suas escolhas estão definindo o tipo de vida que você tem. Ah, eu tenho um monte de amigo que me critica e é merda. Por que você não corta? Porque pra você ter limite, você tem que ser corajoso. Pra viver a verdadeira vontade, não é pra qualquer um. Ah, mas como assim? É porque pagar o preço, Alexandre. A galera não quer. Todo mundo quer dominar a mente, mas quantas vezes o cara consegue sentar numa cadeira e ficar sem se mover por 10 minutos? Todo mundo quer ter o sucesso, talvez, do podcast que vocês têm hoje, mas todo mundo tá disposto a pagar o preço? Todo mundo tá disposto a crítica? Todo mundo tá disposto? Não, cara. Não. Todo mundo quer ter o corpo perfeito, não fazendo o que é necessário fazer. Então, leões fazem o que tem que ser feito. E isso é o que muda. Então, quando você começa a entender isso, você começa a falar, cara, então telemamagógio é trazer a autorresponsabilidade pra mim. Pois é. É você entender uma segunda máxima, a terceira, em telemam, que todo homem e toda mulher é uma estrela, com luz e vontade própria. O Alexandre tem particularidades dele, a luz dele, o jeito que ele enxerga o mundo. Não interessa se você ouve determinado tipo de música, se você assiste determinado tipo de filme, se você gosta de vestir-se de determinada maneira. Meu irmão, isso faz sentido pra você. O teu universo particular. E quando você entende isso, você fala, cara, foda-se o Alexandre, teu interesse é mim. Ah, mas isso é um egoísmo. De certa forma? É. Porque quando eu cuido de mim, eu tô ajudando todo o contexto. Sabe por quê? Porque se você não bater nem o peso ideal, nem doar sangue, você pode. Você só pode ajudar alguém se você se ajuda primeiro. Cara, como é que você dá saúde pra alguém se você tá doente? Como que você cuida da vida das pessoas terapeuticamente, espiritualmente, se você está em frangalhos? Como você domina o Paraguai se você tá em guerra civil? Se o Brasil tá em guerra civil, como dominar um país alheio? Nós temos conflitos. Enquanto você não resolver isso, velho, seja na terapia, na meditação, na magia, no que for, você não tem condições de movimentar o seu universo como você gostaria. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Tá. O que você faz por conveniência? Não, eu acho que é o que a gente faz por imposição social. Ah, muitas coisas, né? É. Acho que é mais isso. Hoje em dia, já menos, claro. Mas eu, por exemplo, já fiz faculdade de engenharia e porque eu não sabia o que fazer e fui imitar meus primos, meu pai, sei lá. Exemplo fantástico. Foi só porque fui mesmo. Aí cheguei lá e falei, hum, acho que não, hein? É, é que esse é um caso mais tangível, né? Total. Porque muita gente faz isso, né? Sim. Você imita o seu semelhante. Não tem muito o que fazer. O homem comum, o que a gente fala, o símio, o símio ele usa, é a base da palavra semelhante. Você tem muita gente que anda porque viu os outros andando. Não é porque é uma necessidade. Se ele visse todo mundo andando de quatro, inclusive esses dias apareceu, até no Fatos Desconhecidos, um cidadão que anda lá de quatro patas. Na Turquia. É, por quê? Na Turquia, exato. Inclusive, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Fatos Desconhecidos. Vocês mandaram uma DM pra gente que queriam fazer uma parceria com Tatnos. O site de vocês é maravilhoso. O Paranormal também é maravilhoso. Por que não fazer uma aliança e a gente publicar coisas lindas no Instagram junto? Porque aqui nós trazemos ultraespecialistas e vocês vão beber de uma fonte incrível de notícias diferenciadas, como Frater Magog e tantos outros que vieram aqui. Então, vamos continuar conversando Fatos Desconhecidos. É, só pra explicar o que o Guru tá falando é o seguinte. O Fatos Desconhecidos, que é um canal, né, de, sei lá... Facebook, Instagram, assim, gigante. Milhões. Gigante. Eles mandaram uma mensagem, um direct, mandaram uma mensagem. É, é um comecinho de namoro. Rolou lá um tchuca-tchuca ali. A paquerinha. É, um oi sumido. E a gente já... Nossa! A gente já amoleceu. Era o que eu esperava. Aham. Beleza. Aí a gente deu aquela amolecida, o coração bateu mais forte, aquele calor humano. E aí, o que aconteceu depois? Eles pararam de responder. Tomei um gelo, fomos pra geladeira. Aí meu coração ficou frozen. Eu, ah, meu Deus, eu livre estou, fiquei cantando, chorando. E vamos reconectar essa aliança aí. Então eles primeiro deram a balinha na boca da criança e tiraram a balinha fora. Ah, sim. É isso. Não tem uma metáfora assim? Exatamente. Tirou a bala da boca da criança. Não tem uma coisa... Mas essa é bem legal, porque aqui a gente produz muito conteúdo que se você procurar no Google, você não vai achar. Ah, não vai. Não vai, não vai, não adianta. Inclusive, propostas do exterior, de pessoas traduzam pra inglês, pra espanhol, porque as pessoas brasileiras que estão vendo, eu recebi uma mensagem de uma turma que assiste na Finlândia e os finlandeses ficam perguntando. Eu não sei falar finlandês, né? Mas eles ficam lá. Aí ele, o que que tá sendo falado nesse programa? Não sei o quê. Eu queria saber porque fica tanta gente assistindo e tá a gente falando lá. Sim. Então precisaria ter uma... Porque não adianta colocar aquela tradução que tem automática do YouTube lá que não funciona bem, mais ou menos bem aquilo, né? Teria que ter uma tradução pra gente expandir. Eu quis dizer tudo isso por quê? Porque pro Fatos Desconhecidos voltar a falar com a gente e pra que outros países que se interessam pode rolar, de repente, uma dublagem, um outro canal, um canal paranormal em espanhol, em inglês. Isso seria maravilhoso. É, falaram aqui do Ivan Lima. O Ivan Lima, inclusive, ele tem uns cortes bons de entrevistas que ele deu que ele fala umas coisas meio paranormais. Muito legal, Ivan Lima. Ele tem aquela voz poderosa. Ele tem uma voz, é, não sei o quê. Botarde. É isso. Então, eles falaram com a gente e sumiram. E nos abandonaram. Deram um gelo. É verdade. Vamos voltar. Vamos voltar. Tá. Então, ok. Então, a gente tá falando, então, das coisas que a gente não vive sem e depois a gente falou das coisas que a gente faz por conta da pressão social. São muitos. E aí, eu vou dar um exemplo, então, de uma coisa que eu fiz por conta da imposição social. Sabe o que que é? Não é tão óbvio. Eu comecei a falar menos. Porque a gente te enchia um saco, você fala muito. Não, não é que eu falo muito. Eu simplesmente parei de dar a minha opinião nas coisas. Ah, às vezes é bom. Eu comecei a me omitir demais. E você acha ruim isso? Aí as pessoas começaram a falar que tava ruim isso. Entendi. Você não vai falar? É, exatamente. ao contrário. Você não vai falar? Você não vai dar a sua opinião? Eu falei, não, deixa se matar. Não vou falar nada. Entendi. É que você tá ficando mais sábio também, né? Não precisa dar opinião em tudo. É, mas agora eu tô falando mais. Tá bom. Você fica feliz com isso? Metamorfose ambulante total. É. Ah, tem que tá feliz, né? Tem que tá feliz. Não, mas eu parei de falar por imposição social mesmo. Porque eu falei, assim, não, eu vou deixar quieto porque aí as pessoas se resolvem sozinhas. Não me meto mais em nada. Entendi. Você dava opinião em tudo. Você era um crítico de tudo. Não, eu nunca dei muita opinião em tudo. Mas eu comecei a dar, eu comecei a me meter. Eu falei, entendeu? Tem conflitos. Em vez de eu intermediar e resolver o conflito, opinar para resolver, não. Eu falava, eles que se resolvam. Cada um com seus problemas. Sozinhos. Aí o conflito nunca se resolvia. Entendeu? Porque eu não interferia para resolver. Então ficava aquele conflito eterno. O conflito só piorava, piorava, piorava. Então eu falei, agora eu acho que eu vou começar a falar mais. Mano, tá, entendi. Bom exemplo. A gente pega vários exemplos. Desde uma pessoa que casou quando não queria casar. Ah, sim. Pessoa que agora casou tem que ter filho. Agora tem filho. Então é clássico. Entendeu? Então é uma coisa muito interessante a gente abordar, que eu gosto de comentar isso daí, que é o seguinte. Qual que é a figura do mago que as pessoas têm? A figura do mago é quase uma figura caricata vendida por Hollywood. A figura do mago, as pessoas se baseiam no mago assistindo Harry Potter e Senhor dos Anéis. Então você imagina o nível da... Como é que eu vou chamar da inocência? Não é o termo, né? Acho que não chega a ser inocente. É quase que... Não é ignorância também só. É que é a figura vendida pela TV, pelo Hollywood. Porque a pessoa não entende que o mago sempre foi a figura do sábio. Sempre foi o cara que tinha contato muitas vezes com a realeza, como foi o caso de John Dee. Não era elizabetana. Você vai ter a figura da própria etimologia do mago como a figura do sábio. tá? Os magi. Então o mago, né? Muito paralelo ali depois. Diferente da bruxa, do feiticeiro, que tem ali uma outra pegada animista, uma pegada mais com a natureza. É uma coisa muito interessante porque o mago sempre foi aquele cara que entendia da astronomia. Astronomia mesmo. Os mesopotâmicos, os babilônicos sempre tiveram um culto de olhar as estrelas e mensurar coisas que estavam do por vir. Aí nós temos hoje a astrologia e tal. mas a figura do mago é a figura do cara que entendia, tá? Não só das forças da natureza, tá bom? Mas entendia também dos conceitos da política, da retórica, da persuasão, da filosofia, das ervas. Mas como assim, Magog? É muito simples. É só você pegar um tema que nós vamos entrar daqui a pouco, que é a própria Goetia. Você pegar os grimórios medievais, como, por exemplo, o Ars Goetia, o Ars Notória, o Lemegeton, o Teologia Goetia, o Corvo Negro, a Franga Preta, o Dragão Vermelho, que são todos grimórios medievais, e você vai ver que inúmeras entidades têm como particularidade essas características que eu falei. Porque o que aconteceu com a Goetia quando popularizada hoje? Ela caiu na mão da pessoa que não tinha noção nenhuma e hoje se presume um sábio. E ela não entendeu apenas o básico, que a Goetia nunca foi o começo. Ela era processo de desenvolvimento ou final dentro de um trabalho de treinamento mágico. Quem popularizou propriamente dito vai ser o Crowley lá, que a gente vai contar um pouco dessa parte aí quando a gente entrar em Goetia, tá? Mas, então, hoje ficou muito fácil dizer sou um mago. Paulo Coelho foi um grande start para muita gente que leu o diário de um mago e acreditou que sou um mago. Entende? Não. Na verdade, os magos, assim como, por exemplo, um bem conhecido aí para quem conhece um pouco da história da magia, Cornélio Zagripa no Três Livros de Filosofia Oculta, não só ele, como o Da Vinci e outros mais, nós vamos ver que eles sempre foram polímatas, ou seja, tinham habilidades e conhecimento em várias áreas do conhecimento, desde a mecânica, da física, da retórica, então as artes aristotélicas, as artes naturais, por exemplo, então assim, o mago nunca foi o imbecil do grupo que falava com os deuses, porque se tem você falando com os deuses, se você está falando com entidades milenares, se você alega conectar-se com forças superiores, mas ainda anda como um imbecil, come como um imbecil, fala como um imbecil, possivelmente você é um imbecil, entende? então essas forças, elas devem de alguma forma alterar aquele que se conecta com aquela força ali, seja em nível mental, cultural, inteligência, força, vontade, são características que estão ali, quem ler o, por exemplo, no Lemegeton, Jacuars Goetia é um dos livros do Lemegeton, que são cinco livros na verdade, dentro desse daí, então na chave menor, então você vai ter lá o Ars Goetia, então você vai ver ali que as características dos daimons, que a gente vai falar disso aí já, eles são muito mais amplas do que as dores das pessoas em comum, matar meus inimigos, conseguir um sexo à noite e conseguir dinheiro, são as três dores do homem em comum, ainda que fossem as dores do homem medieval também, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso daí depois. Vamos entrar então no tema? Vamos entrar no tema que o chat já começou a ficar um bralino, onde estão os demônios da Goetia? Gente, a gente está introduzindo aqui o papo todo, conhecendo o nosso convidado, fazendo um shaking hands, que é quando você dá as mãos, entendeu? É uma cordialidade, humanos, humanos amados. Então vamos lá. Vamos para a Goetia. Que neto assunto? Vamos começar com Goetia primeiro, a gente entra nos demônios. A gente até brinca, né? Que não adianta você ser o cara mais foda do mundo se você ainda não aprendeu dar bom dia para o porteiro. Tem gente querendo ser o mago da Goetia e ainda não aprendeu nem para que... Então onde veio o Goetia? Como é que monta um círculo? Como é que monta a baqueta? Como é que monta o pantáculo? Como é que monta o selo? Como é que faz um banimento? Purificação? Consagração? Que dia? Que hora? Que metal? Que cor? Será que a gente pode falar de Goetia? Você viu que não é só. A gente pode falar de Goetia? Claro. Mas a pessoa deve entender que antes dela discutir o binômio de Newton, eu presumo que ela tenha que saber a aritmética básica. Tipo, um mais um. Entende? Então, se ela não ter conta ainda, Alexandre, de fazer um mais um, vai ser complicado explicar o binômio de Newton. É igual a gente fazer uma live controle a sua ansiedade. Não é legal? Controle a sua ansiedade. Aí o pessoal já fala, nossa, mas é que negócio que não começa? Meu Deus, que demora! Por que eles não falam logo do assunto? Gente, controlem sua ansiedade. É isso. Vamos lá. O que quer dizer Goetia? Que palavra é essa? Olha só. Você vai ter esse grimório chamado Aras Goetia. O que é um grimório? Vamos lá. Vamos explicar bem mastigadinho para nossas entidades aqui. O grimório, o termo grimóire, ele vai dar origem ao que nós conhecemos como gramática hoje em dia. É a origem da palavra. A etimologia da palavra gramática vem de grimório. E grimório era onde as pessoas tomavam nota. É o que nós chamamos de livro negro, onde a pessoa anotava ali suas práticas espirituais, suas práticas de feitiçaria, de bruxaria, de magia. Então, os grimórios medievais nada mais eram, de uma forma simples, do que uma espécie de diário mágico daqueles praticantes da época. Eu vou até explicar historicamente falando, porque tem pessoas que pensam que um daimon desceu ou subiu do inferno e entregou alguma coisa. Mas não tem relação nenhuma. Isso é a mente fantasiosa que vende muito mais do que a triste realidade histórica. Mas o grimório basicamente é um livro onde a pessoa tomava nota de suas práticas mágicas. Sejam elas com ervas, com metais, com pedras, com espíritos. Então, os grimórios medievais, em especial, magicamente falando, eles vão tratar desse contato ou formas de contactar essas entidades, esses espíritos. Que nós vamos conhecer aqui como daimon. Nós vamos falar daimon, na verdade, dois, três tipos de daimon. Vamos lá, para os gregos. Agato daimon, espíritos bons. Daimon é espírito. Agato. Isso. Então, agato daimon, daimon sempre significando espírito, espírito bom. Nós vamos ter os cacodaimon, que seriam espíritos maus. E nós vamos ter o eu daimon, ou seja, o nosso tutelar, o nosso eu superior, o nosso contato com o divino particular. o eu daimon, o nosso espírito superior. Então, a Goetia, em especial, ela foi vendida, ela é entregue como uma ideia, como um engrimanso de magia, equivocadamente chamado de magia negra, mas ela seria, supostamente, um grimório para você contactar os daimon, ou os espíritos maus, o que a igreja chamou de demônios. Tá bom? Depois eu vou explicar, se for necessário, a gente já entra nesse tema, tá? Sobre a ideia da igreja demonizar tudo que estava fora dela. Tá legal? Então, basicamente, um grimório, é isso, um livro de magia, um livro que foi tomado notas de contatos com essas entidades espirituais aí. Tá, então a gente tem lá, digamos, tem três formatos de daimons que são espíritos, o bom, o mal e o próprio, que são o nosso mesmo. E aí a igreja, então, se apoderou desta palavra, então, desse conjunto fonético, daimons, e transformou em demônios. Olha, basicamente... Essa é a história. Basicamente seria o seguinte, na antiguidade, antes do que nós temos do advento do cristianismo, como nós conhecemos, nós existia o pagão, o paganismo. Quem era dos pagões, né? Quem eram os pagões? Os que estavam no campo, os que adoravam os deuses da natureza. Então, o deus do fogo, do ar, da água, tá? Ou deus do terremoto, do maremoto, dos oceanos. O que que acontece? Com a formalização do cristianismo romano, tá? Nós vamos ter o seguinte, a figura de todas essas entidades, dessas forças, fora do cristianismo, todas foram demonizadas. Então, você pega, por exemplo, o pseudo-monarquia demonorum, e você vai ler lá que Kali é um demônio, mas Kali, para os hindus, é uma deusa. Mas, a grosso modo, Alexandre, os deuses dos vencidos são os demônios dos vencedores. Onde eu quero chegar? Quem dominou o cristianismo romano cresceu. Tudo que estava fora do paradigma cristão foi demonizado. Então, não interessa se você adorava uma deusa como Ceres, uma deusa que deu origem à palavra serialista, uma deusa do lar, uma deusa que dá família e do amor. Não interessava. Para eles, qualquer divindade fora do panteão cristão foi demonizado. Então, esse é o ponto A. Tá legal? Então, por isso, vão ter vertentes de Goetia que não vêm como demônios no sentido cristão. porque a ideia do demônio sentido cristão é baseado na queda de Lúcifer dentro da mitologia, dentro da filosofia aí cristã, toda torta, mal traduzida da Bíblia vulgata, tá? Mas, essa é a base de uma linha da demonolatria dentro da Goetia, de que os daimons não tem nada a ver com o demônio cristão. Ele tem a ver com divindades que foram demonizadas. já começa por aí, tá legal? Ponto número um. Ponto número dois. Todos os 72 daimons da Goetia, do livro Ars Goetia, tá? Quando eu falo da Goetia, é do livro propriamente dito da Goetia. Eles são entidades que você vai ver o nome deles lá, você vai ver que eles são extremamente semelhantes a determinadas divindades do passado. Como, por exemplo, o próprio Astaroth, onde você vai ver que parece ser, parece ser uma corruptela da palavra da deusa Astarté. Você vai ver uma figura de um daimon chamado Amon. Amon para os egípcios, óbvio, uma divindade. Então, você vai ver a figura de Baal ou também como Bael, que era um deus da fertilidade e do sol. Então, você vai ver algumas figuras ali dentro do Ars Goetia que é evidentemente divindades demonizadas. Entende? Então, a igreja, tudo o que ela pôde fazer para demonizar os deuses de outros povos, ela fez. um princípio da dominação cultural. Ponto número um. Ponto número dois. A Goetia nunca foi escrita por pessoas do campo. Olha que interessante. Mas por que, Magog? Historicamente falando, hoje vocês acham que existe um analfabetismo muito grande? Cara, imaginem no período da Idade Média. 1200, 1300, 1400, 1500. entendam isso. Se hoje você acha que o analfabetismo é grande, você já imaginou as pessoas no campo dessa época? O acesso à escrita era extremamente restrito. A Goetia pede lá para que os reis que se usem, por exemplo, ouro. Que o duque, vamos por duque, bunê, astarote, seja sexta-feira, cor verde, e que o metal seja o cobre. Você acha mesmo que o povo do campo, o povo, tinha esse contato com os metais? Lógico que não. Então, a Goetia, você vai ver, por exemplo, que as conjurações, que nada mais são do que chamadas, você vai ver que nela vai ter trechos escritos, por exemplo, em latim. O círculo mágico está em hebraico. Quem tinha esse conhecimento do latim, do grego e do hebraico? Eram pessoas da própria igreja. Então, não é à toa que não é incomum ao ler os Grimórios medievais, você ver Pseudônimos, Pseudônimos, que é aquele livro atribuído a Salomão. Então, por exemplo, Clavículas de Salomão. Então, toda vez você vai ver os livros de Moisés, você vai ver o Grimório do Papo Honório. Então, você vai ver que sempre é atribuído a uma figura histórica de grande conhecimento e poder. Mas, você não escreve um Grimório sem saber escrever, sem colocar elementos tipicamente que somente os monarcas tinham acesso. Magog, me dá um exemplo. A hierarquia dentro da Goetia, dos daimons, está entre rei, duque, presidentes, cavaleiros. Então, você vai ter ex-marqueses. Olha que interessante. Como nós sabemos que a Goetia não é tão antiga quanto o Salomão bíblico, como muitos inocentes acreditam? Muito simples. Porque até os termos desse tipo de hierarquia, ele é totalmente do período medieval. Não existe... A Goetia, ela nasce muito antes do período medieval. Então, quem for ler a Goetia e tradição do Humberto Maggi, que é um livro excepcional historicamente falando. O Humberto Maggi é um grande pesquisador, um grande praticante também. E ele tem um livro muito bacana. E não só ele, tem outros livros também como o John Simmons. Ele vai te falar bem claro, a Goetia já era praticada já desde os gregos como um culto necromântico, como um culto de lidar com os mortos. O próprio termo Goetia, e agora voltando no Alexandre, ele significava propriamente grunhido ou uivo. Talvez pelas palavras que se usa na conjuração. Então, ela lembra muito uma forma meio gutural de chamar essas entidades. Então, está lá, eu, Frater Magog, te conjuro o Espírito Tal em nome do grande. Aí você vai ver os nomes divinos, os nomes de Deus em hebraico. Ou os nomes dentro da Kabbalah. Adonai, Jeovat Sabaoth, Jeovai Elohim, Elohim Jibor, Jeovai Elohavadaat, o próprio círculo goético salomônico é montado com esses nomes divinos ao redor. O triângulo da Goetia é montado dessa forma. Lembrando que a Goetia salomônica, ela tem uma visão diferente da Goetia, por exemplo, luciferiana do Michael Ford, que é mais moderna. A gente vai entrar nisso depois aí. Se der tempo, né gente, que eu falo um pouquinho, né? Mas, então, Goetia, ela nasce ali muito antes nos gregos, ela é uma prática do período medieval, ela não nasce com os pagãos no campo ali, com a bruxa, com o feiticeiro, com o xamã, que é a base da magia basicamente. Ela nasce ali propriamente mesmo com pessoas que eram ou da monarquia, de alguém que entendia da escrita e desse tipo de conhecimento, ou mesmo dentro dos eclesiásticos, dentro da própria igreja. Então, você vai ver que as pessoas que escrevem sobre Goetia, em qualquer desses grimórios que eu falei, elas têm noção do que estão escrevendo. Elas não estão escrevendo nós é. Elas estão escrevendo algo de alguém que foi culturalmente trabalhado. Entenderam? Então, a Goetia nasce desse período para cá. O Goetia que o pessoal está perguntando, propriamente dito, ele nasce do período medieval para cá. É uma prática de utilização muito ampla, tá? Mas, é como eu sempre digo, o grande problema nunca é acelerar. Acelerar, qualquer idiota acelera. Pegar uma Ferrari você anda 300. tem que ver se todos sabem trocar de marcha, frear e saber fazer curva. Então, Goetia não é nem de longe a prática que eu sempre sugiro começar por ela. Eu sempre digo, cara, você não sabe tomar um banho de planta? Você não sabe fazer uma defumação? Você não sabe fazer uma limpeza? Não sabe fazer um ritual do pentagrama? Não sabe fazer nada? Cara, quando você se dá mal, você procura quem? Não tem. Sabe onde vai terminar? Lá no Pai de Santo para se limpar, porque nós não damos valor muitas vezes culturalmente a nossa magia particular dessa terra. Nós temos aí a Umbanda, o Candomblé, o culto afro, nós temos a própria Kimbanda, e a pessoa às vezes não dá valor nenhum. E aí quer trabalhar com coisas europeias, porque é muito legal a gente importar essa ideia sempre, e acaba terminando lá para poder ser limpo de uma coisa que sequer dominava e se lançou a fazer. Entendeu? Mas então quando a gente fala de Goetia, só para a gente tentar facilitar esse entendimento, porque toda definição de prática mística, oculta, espiritual, ela tem já um valor ali que está agregado àquela classificação. Então, por exemplo, quando o cara fala lá, a pessoa fala ah, eu sou bruxo, bruxo uíca, por exemplo, bruxaria uíca. Então, você sabe do que se trata. A bruxaria natural, por exemplo, outra coisa. Xamanismo. Então, tudo está carregado já com esses arquétipos e conhecimentos que a gente consegue identificar. Quando a gente fala Goetia, ah, você é um praticante de Goetia, não sei se é isso, mas significaria o que exatamente de um ponto de vista... Excelente pergunta, excelente pergunta. Tudo que você citou, olha que interessante, a uíca, ela nasce lá com o Gerald Gardner, tá? Então, ela é outra pegada. Então, ela vem lá, a bruxaria moderna aí do Gardner, que muita gente não... que já é de uma bruxaria mais tradicional, sangue, ossos, uma coisa mais visceral, vai descaracterizar, vai falar, não, não gosta e tal. Mas, olha que interessante, você citou sistemas quase que religiosos. Então, a uíca tem um sistema particular. A bruxaria, propriamente dito, tem a questão da mãe divina, da deusa, de Gaia. Você citou o xamã, que é aquele que trafega entre o mundo dos homens e dos espíritos, através de plantas de poder, através do peiote, através do mescal, através da ayahuasca, através do rapé, independente. Legal. O que que acontece com a goete? A goete não é um sistema. A goete é uma ferramenta de evocação de espíritos. Olha que interessante. A goete é como se você fosse uma chave de fenda. Ah, mas aqui é uma oficina mecânica. Pois é, a oficina mecânica é o sistema. A chave de fenda é uma ferramenta. A goete é mais uma ferramenta, nem de longe a melhor, de evocação de espíritos. Então, você vai ter, por exemplo, a magia enoquiana, que é o trabalho com os anjos enoquianos. Você vai ter, por exemplo, o xamã, que não se utiliza de nada de nomes em hebraico e também trabalha com espíritos. Você vai ter, por exemplo, a quimbanda trabalhando com os poderosos mortos. A quimbanda, palomaiombe, vudu, jurema, catimbó. Todas essas linhas de trabalho muito animista que não vão se utilizar dessas ferramentas da goete para lidar com os espíritos. Observa. Então, a goete é apenas uma ferramenta de conversar, de interagir com essas entidades, com essas forças. Quais os métodos para que isso ocorra? Dentro da goete a salomônica, nós vamos ter lá todo um cabedal de dia, de hora, de cor, de metal, de hierarquia, de entidade, entendeu? Então, nós vamos ter todo esse cabedal aqui para poder ser trabalhado. Magog, a mesma prática que você fazia lá em 2002, 2003, goética, é a mesma que você faz em 2023? Obviamente que não. a medida que você vai lidando com uma ferramenta, você vai ganhando determinadas aptidões, você vai ganhando uma certa habilidade com ela. A maneira de se comunicar com essas entidades, seja através de oráculos, como o tarô, como o runas, como o xing, como a geomancia, a maneira que você trabalha a sua mente, seja por tela mental, por meditação, ou mesmo um oráculo que é extremamente deixado de lado, e as pessoas não dão valor a ele, que são os sonhos. A gente brinca que os sonhos são tão importantes que você chega a sonhar. Então, toda vez que você está lidando com o mundo espiritual, não é estranho a... eu esqueci o termo agora, mas termina com mancia, acho que é onoromancia, tudo que é onírico, onírico, tudo que é da noite, de sonho, tudo que é mancia é adivinhação. Então, piromancia, adivinhação pelo fogo, geomancia, adivinhação pela terra, hidromancia, adivinhação pela água. Então, os sonhos também é uma forma de trabalhar, de ter essa comunicação aí. Além do sonho lúcido, viagem astral e outras coisas mais. Mas, a evocação goética, salomônica, ela exige dia, hora, local, tipo de cor, de pedra, de planta, tá? Então, tem todos esses elementos dentro do próprio ars goético. Entretanto, existem outras vertentes mais modernas de trabalho com a goética de uma maneira diferente, que não trata os daimons num paradigma cristão de, eu estou aqui, sou servo do Deus único, porque a goética, a goética salomônica, ela tem a ideia de um Deus monoteísta. Tá? Então, ela não tem a ideia de um Deus pagão, de uma multiplicidade divina. Ok? Já começa por aí. Então, a tua autoridade na goética, ela é baseada na tua conexão com o divino. Olha que interessante. Talvez algumas pessoas vão estar assistindo e falar, pô, agora o Magog me pegou na curva e onde que ele tirou isso? Muito simples. Se a pessoa tivesse lido pelo menos umas 70 vezes como eu, ou vivido isso, ela veria facilmente, ela veria facilmente o seguinte, toda vez que você pega lá a primeira, segunda ou terceira conjuração, você vai dizer lá, eu, então, por exemplo, eu, frater Magog, te conjuro espírito Bunê, por exemplo, ou Astaroth, em nome do grande Deus Adonai Haaretz, Jeová de Sabaoth, olha que interessante, você está se colocando diante a autoridade de um nome divino, de uma força superior para poder trabalhar aquela conjuração. Então, esse é um paradigma dentro dos grimórios medievais, do homem ser um ser pecador que só se coloca em autoridade quando ele está submetido a uma força superior. E é isso que a Goetia, por exemplo, numa versão luciferiana, já vê diferente, entendeu? A conexão já é outra pegada e já não tem essa visão monoteísta do Deus Jeová, Javé, do Demiurgo e tudo mais, entendeu? Então, essa é uma diferença bem clássica que é bom a galera também se ligar quando for estudar sobre o assunto. Estudar sobre isso. Isso, muito interessante. Então, vamos entrar agora nos demônios que todo mundo viu ali na Thambi, o Alê gerou lá um desenho muito bonito de os demônios chifrudo vermelho. Cara, eu achei bem bacana porque é interessante como as pessoas gostam dessa imagem. Até brinco, que a Goetia ela foi popularizada principalmente pelo Crowley no começo do século, século XX. Cara, Crowley, o que acontece? Crowley estava na Golden Dawn, a Golden Dawn associava a Goetia, todos os trabalhos dos Grimores, como magia negra. então a Golden Dawn tinha uma outra busca, uma outra pegada e quando o Crowley entra, ele já tem ali um contato ou outro com a Goetia, ele até comenta, diz nas confissões, nós não sabemos até onde o Crowley contou a verdade, mas que um irmão lá, que um irmão de ordem disse para ele, irmão, você já tem trabalhado com o Goetia? Tem mexido com o Goetia? Aí ele fala, não, ele ficou com medo de falar que sim. E aí o cara diz para ele, mas então a Goetia já mexeu com você. Então o Crowley associa que o cara teria sentido, né? Crowley se apaixona tanto pelo sistema Goético que ele aluga um apartamento, pinta um quarto de preto para fazer evocações demoníacas e pinta um quarto de branco para fazer teurgia, trabalho com anjos. É super interessante isso. Dentro desse trabalho no quarto preto, ele está trabalhando ali com o Alan Benetti, que era um parceiro dele, que virou amigo dele, pessoal, para o resto da vida, ainda que sofresse de asma, foi para o Ceilão, foi para uma série e tudo mais. Mas o Crowley trabalha ali com determinadas evocações demoníacas. Então a Goetia é utilizada, ele também depois comenta futuramente dos demônios da magia sagrada de Abramelin, que ele fala que eles vêm mesmo sem serem chamados, somente por você já estar em contato com o sistema. Muito bem. Então o Crowley popularizou essa ideia da Goetia por ter utilizado tanto a Goetia para questões mais, vamos dizer, mais materiais, como por exemplo o dinheiro, como por exemplo, ele alega, ele alega, ter utilizado o senhor Beuzebú e seus 49 comparsas, baseado num quadrado mágico do livro da magia sagrada de Abramelin, para atacar Matters, seu antigo amigo e agora desafeto. Entendeu? Então, ele alega o tempo todo ter utilizado, por vezes, dessas forças desequilibradas. Entretanto, o Crowley trabalhou em 90% da vida dele com trabalhos muito mais teúrgicos do que esses aí, mas a galera gosta do Dark Side of Force. Nós vamos assistir Star Wars e nós sabemos que o Jedi deve ganhar para o equilíbrio da força, mas é legal torcer para o Darth Vader, porque ele é um personagem mais icônico, e todo mundo quer ser o Darth Vader, ninguém quer ser o Chaga, não, o Chaga é de outro ano. Luke Skywalker. É, Luke Skywalker, ou ninguém quer ser aquele que os caras buscam em outra galáxia, o macacão gigante. Chewbacca. Chewbacca, ninguém quer ser o Chewbacca, né, e muitas vezes, ô guru, eu converso com a galera e eu ouço muito mais o do Chewbacca do que a conversa do Luke, entendeu? A galera mais solta grunhidos do que alguma conversa coerente. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante, né, o Crowley, ele vem e populariza a Goethe e a Goethe acaba caindo no gosto popular, né, popular por quê? Nos últimos anos para cá, a Goethe, principalmente no Brasil, dos 20 anos para cá, exatamente esse período que eu peguei, nós tivemos aí a popularização da Goethe. Então, o pessoal começou a ver a utilização de daimons para trabalhos espirituais, para a realização de determinadas coisas, como relacionamento, amor, ascensão material, dinheiro. E, dentro dos objetivos da Goethe, está tudo bem, está tudo certo. Só que eu comentei agora há pouco, não é só isso que a Goethe tem. A Goethe tem muito mais coisas. Mas, Goethe, eu não estou nem aí. Eu quero é ferrar o cara lá, eu quero é ter sexo. E aí, tem entidades como que trabalham mais nessa linha. Eu até brinco, né, que o pessoal pensa que é um Pokémon, joga um demônio lá e funcionou, né, e aí não difere em nada da minha filha de 7 anos que fantasia o mundo ideal, né, então, eu falo, olha, magia é para a gente que amadureceu. Criança brincando de magia, ela vai pensar que é assim, ela nunca vai perceber na história que esses grandes magos tiveram uma vida bem complexa. Então, se tudo fosse como no Harry Potter, pode ter certeza, porque todo mundo imagina que é o menino Harry. Todo mundo imagina que uma hora vão buscar ele na casa dele e dizer, olha, você era mago, você é um bruxo. Mas, sem tirar o mérito do filme que é bem bonitinho, mas é bem infantil mesmo, é feito para pessoas que têm 14 anos e que estão naquela divisão entre ser meninos e homens e aí, coloca-se a magia, tal, muito legal, não vamos nem dizer que não é um filme que inspira... Igual Senhor dos Anéis, eu adoro, amo Star Wars. Só que, obviamente, que é uma situação que é fantasiosíssima, Hollywood, e Hollywood é uma indústria, né, não teria esse nome da indústria, seria... Quem quiser coisas mais sérias tem que procurar você, os seus... Inclusive, fala sobre os seus cursos, suas palestras, seu Instagram para tanta gente que está assistindo aí que quiser. Cara, entrou agora o grande Jorge Flores, cara fantástico, trabalha com satanismo para científico, fala muito sobre a linha de satanismo aí, né, do... Literalmente, da Citra Ha, fala do caminho da árvore da morte, é um cara muito, muito fantástico, não só ele, tem muita gente aqui, o Bruxo Fagundes aqui comentou agora há pouco, o Bruxo Fagundes, Lorde A está por aqui, cara, é uma brincadeira que eu faço, lembra que a primeira que eu fiz, né, é... Descubra em que fonte tal pessoa bebeu de onde ela vem, a segunda fonte, descubra com quem ela anda, porque se os grandes falam de você, possivelmente, no mínimo, um trabalho bem feito você está fazendo. Com certeza. Essa é uma dica que eu sempre dou. Cara, de verdade, se você chegar lá, sei lá, no Anderson Silva, no auge dele, 11 anos, sem ser invicto, e você disser onde, Anderson Silva é um bosta, a realidade é o seguinte, irmão, você nunca entrou lá, você não sabe de nada. Se chega um outro cara, sei lá, de repente, o Vitor Belfort, que fez páreo com ele, teve problema, teve a luta deles, inclusive, e o cara fala, olha, eu tenho uma técnica muito ruim de chão, esse cara tem legitimidade para falar. Claro. Então, essa é uma parada de amadurecimento, viu, Guru? Quando a gente começa a ver, cara, quem que está falando? Né? Quem que está falando? Então, quando você saca isso daí, é muito, muito show de bola. Mas antes mesmo de eu comentar sobre essas questões dos meus cursos, de mentorias e tudo mais, o primeiro livro que eu lancei foi o Goetia Passa a Passo, exatamente para explicar para a galera como é que funcionava a Goetia, como trabalhar a Goetia, como desenvolver o trabalho com esses daimos, com esses espíritos. Só que, claro, eu coloco lá alguns elementos que o próprio Ars Goetia não tem. Exemplo, exemplo, olha que legal, nós vamos fazer um puta bate-bola aqui. Olha que interessante. A Goetia vai te falar para usar a baqueta, tá? O bastão do mago. Sim. Você sabe como fazê-lo? Você sabe como purificá-lo? Você sabe como consagrá-lo? Você sabe o significado da baqueta? Não? Porra, cara, você não sabia nada. Então, a Goetia, quando eu brinquei, agora há pouco, eu brinquei, explanei, né? Que a Goetia não era o começo, ela era ou o meio para alguém que tinha noção. Mas por quê? Tudo isso que eu te falei é aplicado no templo, no local. Pô, você não sabe limpar o local que você vai trabalhar? Como é que você põe água limpa em copo sujo? Então, você tem que saber limpar. Pô, você não sabe fazer um círculo? Pô, você tem medo de ir na porta de um cemitério à noite? Você tem medo de ir numa floresta? Você tem medo de fazer sozinho? Cara, você tem que primeiro enfrentar teus medos antes de querer pagar de mal na internet. Entendeu? Antes, tua mãe sabe disso. Já começa por aí. Tua mãe sabe que você é malzinho na internet? Tem que saber disso. Dois. Dois, que eu acho fantástico. Nesse meu livro eu explico bem isso. Eu explico para a pessoa como purifica, como consagra, simbolismo. Então, eu falo muito sobre isso. Por exemplo, eu comentava com você, a baqueta é um símbolo da vontade mágica ligada ao elemento fogo. Ela tem uma relação com a ação, ela tem uma relação com a autoridade, ela tem uma relação com o pênis, com o falo do magista. Isso também pode ser atribuído à carta 1 do mago do tarô. Assim como o dois é o símbolo da recepção do cálice, do útero feminino, e ela tem relação com a passividade. Então, as armas mágicas tem relação filosóficas, morais, místicas e mágicas. E a baqueta tem relação com a vontade do mago, com a autoridade dele, enquanto o cálice é o símbolo da compreensão, da recepção. Por que esse copo tem serventia? Porque agora ele está vazio, então você pode pôr água, se ele estiver cheio de vinho, ele não serve para nada. Pessoas que estão cheias de si, que estão cheias de saber muito, cara, essa pessoa é que não aprende mais nada, porque ela só vai ficar remoendo aquele lixo que está dentro dela. Então, a goétia, ela é um trabalho que quando chega ali, ele vai te falar, esse é o círculo, a baqueta, o pantáculo, o pentáculo, o selo de Salomão, o pentagrama de Salomão, o hexagrama de Salomão, legal, mas se você não sabe purificar, não sabe consagrar, não sabe construir, não tem relação nenhuma com aquilo, você não tem uma base, é como se eu te desse um jato e te falasse assim, cara, é só ligar, entende? E eu vou ser bem sincero, dizem os pilotos que é mais fácil subir do que depois aterrissar, entende? Então, esse é um ponto que o Alexandre chegou agora e acabou pegando esse finalzinho, mas a goétia, ela tem essa coisa, ela é um trabalho possível a todos, para que as pessoas trabalhem, mas ela tem que ter essa base, não adianta eu te falar, lá você vai ler, olha, você monta seu círculo, você tem que ter a baqueta de autoridade, você tem que ter o anel, você tem, cara, você sabe construir, você sabe consagrar, você sabe purificar, sabe limpar o local, conhece o dia, por exemplo, se é sexta-feira, é um duque, se é duque, é a cor verde, se é a cor verde, o metal é o cobre, então, peraí, se eu estou trabalhando na sexta, porque os dias da semana tem a ver com os deuses, inclusive, então, por exemplo, sexta-feira, friday, dia de freia, moon day, segunda-feira, dia da lua, é o dia consagrado da lua, saturday, sábado, dia de saturno, que é o mesmo que o cronos, entende, que é o mesmo que o set, egípcio, olha que interessante, então, quando você começa a entender o que está rolando ali, aí você sabe, você está mexendo no teu carro, entendeu, então, a goete é um sistema, extremamente funcional, extremamente bacana, da pessoa aprender a trabalhar com ele, mas ela exige que a pessoa realmente se dedique a estudar, e nem sempre ela vai ler a goete ali e vai sair dali, pô, estou pronto, ela vai perceber que ela precisa de outros elementozinhos, como por exemplo, não vai te falar como purificar, ou tem uma frase ou outra lá, sobre purificação, mas você vai perceber, pô, cara, um banho de planta, é um trabalho de limpeza, pô, então, se eu usar uma água com sal nos quatro direções, e falar determinadas coisas, eu estou limpando o meu ambiente, tipo, apopantos cacodaimones, afastem-se daqui, espíritos maus, tá, eu poderia, por exemplo, utilizar como salve, arruda, losna, para limpar o ambiente, mas o daimon é de amor, Magog, eu estou trabalhando com citre, tá, pô, então, que tipo de incenso seria legal, incenso de rosa vermelha, de repente um almíscara, de repente uma lavanda, geralmente eu uso lavanda para segunda-feira, mas, então, tem esses elementos, tem elementos lunares, quais os dias da lua é ideal para trabalhar com a goete, entendeu, então, os setenta e dois demônios da goete, são extremamente funcionais, extremamente capazes de te dar umas condições bacanas na sua vida, porque a goete é muito ligada ao mundo material, isso é muito legal entender, até brinco, o cara trabalhou com o Paimon, nono espírito da goete, duzentas legiões de daimons, de espíritos, e ele rege honra, rege fama, o que é a mente, o que tem abaixo do solo, aí você vai conversar com o cidadão, ele não junta consoante com o vogal, o cara está lidando com o daimons dessa hierarquia, não tem o mínimo da cultura, esses daimons deveriam para isso, supostamente, o próprio Crowley e outros magistas, sempre comentam sobre a capacidade do magista, ampliar o seu conhecimento, através desses daimons, através dos espíritos, sejam anjos, sejam daimons, sejam elementais, então está aí uma coisa para se perceber, pô, essa macieira está dando banana, tem alguma coisa muito errada, o cara trabalha com o daimons da prosperidade, pedindo vela na internet, para o centro, tem alguma coisa muito esquisita aí, pô, o cara trabalha com o daimons, que lida com, sei lá, com fama, com honra, cara, não é o padeiro da rua dele, conhece ele, ah, mas, pô, Magoques está apelando, não estou não, pega John Dee, pega Edward Carey, pega o Crowley, pega o Matt, pega todos esses caras que alegam terem trabalhados, cara, peraí, todos esses caras que trouxeram muito desse conteúdo, você vai ver que esses caras, eles vão ter ali muito dos seus trabalhos publicados, grandes autoridades, geniais, vão considerá-los grandes personalidades, entendeu? O próprio Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa nunca foi iniciado propriamente dito, mas o Fernando Pessoa, ele tem os caminhos da serpente, que ele fala muito de ocultismo, inclusive ele fala sobre maçonaria, ele vai falar também, sobre, ele teve um encontro com o Crowley, naquele episódio fatídico da Boca do Inferno, onde Crowley simulou o próprio suicídio e tal, enfim, é muito grande essa história aí, é para outro momento. Tá, então, só para entender, então você é um magista invocador? Evocador. Evocador. Entretanto, entretanto, nós não trabalhamos só com evocação, evocação é externo, lembra do E, tá, enquanto a invocação é trazer para dentro. Algumas autoridades, hoje em dia, já colocam esses termos muito, muito próximos, tá, mas a ideia ainda, é que nós invocamos forças divinas, como deuses, como forças mais voltadas, para esse linha pagã, tá, como por exemplo, divindades, propriamente dito, como Isis, Hermes, Tote, que é o mesmo, né, e daimons ou demônios ou entidades, espíritos desse tipo de coisa, nós evocamos, né, lidamos com ele de forma externa, entendeu? Então, essa é a ideia da filosofia oculta, essa é a ideia do ocultismo. Entretanto, se você pegar, vamos supor, mas o que quer dizer, desculpa te interromper, o que quer dizer exatamente lidar de forma externa com o espírito, o que isso quer dizer? Significa que ele não está penetrando em mim, no sentido de, eu não estou sendo possuído, tomado, a possessão que ocorre, por exemplo, no candomblé, na quimbanda, na umbanda, o daimon, ele não toma seu corpo, ele não toma seu perispírito dos espíritas, ou seu corpo astral, o daimon interage de forma externa ao homem, entendeu? Seja através de uma conversa, um diálogo mental, aí num estado alterado de consciência, seja através, da fumaça, do incenso, ou de outros tipos de coisa que é possível utilizar, seja através de sonhos, ou um método muito mais, que eu sugiro para quem está começando, que é o uso oracular, que é o uso do tarot, então você tem perguntas a serem feitas, e as respostas se utilizando de uma força, eu sempre dou como exemplo, Alexandre, para que as pessoas entendam o seguinte, imaginem a eletricidade, na lâmpada ela se manifesta como luz, na TV como imagem e som, no rádio como som, no chuveiro como água quente, na geladeira gelando as coisas, a força é uma, as manifestações são muitas, então o que acontece, se você chama uma força X, e você dá um corpo para ela se manifestar, o que seria esse corpo, ou a fumaça do incenso ali, ou o diálogo mental, ou mesmo o oráculo, ela vai se utilizar de um meio, para que a coisa ocorra, não tem como você fazer um trabalho, para alguém ser campeão olímpico, de corrida de 100 metros, se ela tem as duas pernas amputadas, até o Jesus cristão, não fez nada, que não tivesse pelo menos uma unidade, quer um exemplo, ele só fez um aleijado andar, porque o aleijado ainda tinha perna, ele só fez a multiplicação do pão, porque tinha três pães, multiplicou os peixes, porque tinha peixe, multiplicou, transformou água em vinho, porque pelo menos tinha água, o que acontece com a galera muito inocente, procurando os demônios, pensando que aqui é tudo mais fácil, não tem nada a ver, do nada, nada sai, se você não tiver um meio de realização, um meio material, então o cara faz um trabalho para conseguir emprego, e ele fica com a bunda no sofá, esquece, entende? Então, esse é uma coisa, magia nunca foi, nem nunca será, uma fuga da realidade, muito pelo contrário, é encontrar os teus demônios dentro da realidade, entendeu? A magia, Eliphas Levi, no Dogma e Ritual de Alta Magia, nas preparações, são 22 capítulos, 44 capítulos, 22 de teoria, de dogma e 22 de prática, do ritual, mas ele tem o capítulo zero ali no meio, que divide, que chama as preparações, então ele diz ali, já de abertura, ele diz que um preguiçoso nunca será mago, nunca, mas por que nunca? Porque a magia é um exercício externo de uma vontade interna, não adianta você gostar da sua namorada e não demonstrar por atos, nem que seja pela palavra do eu te amo, eu gosto de você, então, não faz um paralelo com o cristianismo de que a fé sem obras está morta? Então, ali nesse mesmo capítulo, ele vai te dizer o seguinte, que toda palavra que não for seguida por ações, é uma palavra mentirosa, então o mago é um exercício constante de fazer a vontade dele no mundo físico, esse papo de facilidade é fantasia do que a gente brincou agora há pouco, vendida por Hollywood, então o Goethe pode potencializar, pode te ajudar, pode te lançar de inúmeras maneiras, eu acho que eu contei um pouco da minha história aqui, então eu posso garantir que você lidar com entidades como o Paimon, como entidades que tem essa relação com fama, sucesso, conhecimento, ele pode realmente trabalhar na sua vida de maneira absurda, e assim como outras áreas da minha vida aí, que é mais voltado para a área empresarial, mais voltado para a área particular, mas pode ter certeza que isso é uma coisa extremamente funcional, Goethe funciona como outros trabalhos, outras ferramentas funcionam, como diria o Bruce Lee, não é arte marcial, é o praticante, o cara que ele é, me perdoem a palavra, mas o cara é o preguiçoso, é um merdão, na Goethe ele vai ser na teurgia, ele vai ser na magia elemental, ele vai ser no xamanismo, por quê? Porque não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz sempre, o mago ou o feiticeiro ou o bruxo, ele está sempre aprendendo, sempre buscando, sempre querendo conhecer, entendeu? Então isso é fundamental. Existe um conceito, digamos no inconsciente popular, de que quando você evoca ou invoca esses demônios, você os faz trabalhar para você. Então assim, vou fazer um ritual aqui de prosperidade, então a gente vai invocar os demônios aqui, o guru e tal, e a gente vai fazer o quê? Eles vão trabalhar por nós, para nos tornar famosos, para nos levar ao BBB. Vixe. Como que é o conceito correto desse entendimento da evocação e qual é o trabalho exato que essas entidades, esses daimons, esses espíritos, eles fazem por nós? Eles fazem algo por nós? Fantástico. Fantástica pergunta. Eu vou te dizer que no momento que você foi ao banheiro, nós abordamos levemente esse tema, mas faço... É que eu precisei, eu precisei muito. Faço questão, faço questão de abordar novamente. Olha só, se você pegar os grimórios medievais, você vai ver um elemento muito interessante na conjuração desses espíritos. Olha só que interessante. Então lá vai falar o seguinte, eu... Conjuração. Conjuração. Conjurar é chamar. Então, a chamada dos espíritos, tá? Então quando fala-se o seguinte, eu, frater Magog, te conjuro o espírito Astaroth, para que venhas até aqui, em nome, tá? Adiante esse triângulo da arte, tal, 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 em nome do grande Deus vivo, supremo, senhor da justiça e da misericórdia, Adonai Haaretz, Shovailo Havadaat, Elohim Jibor, nomes de Deus em hebraico, dentro da Santa Kabbalah. Muito bem. Olha que interessante. Nisso daí, nós temos a fórmula do trabalho da Goetia Salomônica. Qual que é a fórmula? A ideia da Goetia Salomônica é que existe um Deus, Iod, Revol, Re, ou Yavé, ou Jeová, existe o Deus monoteísta, que o mago se colocando dentro do círculo ali, que é o seu universo particular, se colocando diante àquela força divina, se submetendo a ela, ele teria autoridade sobre aqueles espíritos externos ali, sobre aqueles daimons ou aqueles demônios. De onde essa base, facilmente, qualquer um que for pesquisar e der uma lida, pesquisar um estudo mais profundo, vai chegar rapidinho. De onde que veio isso? Muito interessantemente. Se vocês derem a magia sagrada de Abramelim, o mago, ele vai te falar claramente que ele entende, porque a base do Abramelim é monoteísta, tá, gente? É só isso. O santo anjo guardião seria o anjo designado por Deus a cada um de nós. Esse é o único trabalho mágico ideal, porque ele é o senhor de toda sabedoria e todo poder. Ok? Essa é a base desse grimório aí, tá? Nesse livro, ele vai dizer o seguinte, que os demônios ou essas entidades, elas estariam como uma forma de castigo obedientes ao homem que fosse temente a Deus, que fosse temente essa força superior. Então, a autoridade do mago ali, ela provém de uma força superior a ele, porque o mago comum, o homem comum, ô cara, que vontade você tem? Você não consegue resistir a um cheeseburger do McDonald's? Você não consegue resistir a um oi sumido? que vontade mágica que você tem? Que poder real o homem comum tem? Você não aguenta um vírus que você já fica doente? Então, qual autoridade que o homem teria sobre essas entidades? Nenhuma. Então, ele se reveste de uma autoridade divina para dominar aquelas entidades. Esse é o ponto X da questão dentro da visão salomônica da coisa. Já uma visão mais moderna, onde você vai beber isso no Thomas Carlson, você vai ver isso no Michael Ford, você vai ver numa visão luciferiana um trabalho mais de cooperação entre o mago e essas entidades. Não vendo eles como servos ou como escravos, como pokémon. Não. Você os vê como deuses antigos esquecidos, demonizados pela igreja, que você faz um trabalho, muitas vezes oferece algo como um vinho ou um incenso ou um selo no metal, e ali barganha esse trabalho. Não muito diferente de uma visão que nós temos do trabalho com Exu e Pombogira dentro da Kimbanda. Esse papo de doutrinar Exu é conversa fiada. Isso daí é papo de embranqueamento do trabalho mágico. Então, o que acontece? O Exu é uma alma deificada, muito semelhante ao Exu nesse sentido. um morto que teve uma vida X e quando morto a igreja vai lá e canoniza, deifica a alma e ele vira o santo dentro da linha da Kimbanda que é legitimamente brasileira. Nós vamos ver a imagem de Exu e Pombogira entrando para as falanges dos poderosos mortos. Não deixa de ser uma deificação de alguém que ganha um status de trabalhar com a evolução da humanidade e aí já é outro momento. Mas, essa é a ideia da Goethe Luciferiana. Não é um pokémon que eu jogo e faço o cara trabalhar por obrigação ou por uma autoridade de um nome divino. É uma cooperação entre as partes, entre o mago e entre a entidade. Que tipo de coisa os magos podem obter? Baseado no que eu te disse sobre meios de manifestação, é mais do que óbvio que se você tem dois metros de altura, dificilmente você será um campeão de jockey. Entende? De corrida de cavalos. Mas, também não é muito provável que um cara que corre no jockey seja amigo do Jordan e joga paralelamente a ele basquete. Então, quando você entende essa questão também, você começa a entender que a magia é uma ciência e uma arte, como diria o Crowley, mas a magia é a ciência e a arte de causar mudanças em conformidade com a vontade. Por que é necessário ciência? Para que você não seja um completo imbecil. Para que você não fique tentando multiplicar pedras fazendo-as tornar-se pão. Ou fazer um cogumelo virar gente. Entende? Então, o que seria a magia, então, meu querido guru? A ciência de aumentar as probabilidades de alguma coisa. Entende? Se algo tem a chance de ocorrer ou se há uma semente ali que cuidada, os daimons seriam os fertilizantes ali que fariam a coisa acontecer mais rápido dentro de um processo de viabilidade. E não é incomum um cidadão, por exemplo, fazer um trabalho e ele cria um trabalho de amor e as pessoas pensam que magia muda caráter e não muda caráter. Magia pode fazer coisas acontecerem dentro dessas probabilidades e elas acontecem, mas a pessoa volta e ela é a mesma. Ela é a mesma. Então, você faz um trabalho independente de adoçamento, de união, em alguns casos de amarração e etc. E a pessoa volta e se ele era um cara que já traía e tudo mais, ele continua traindo e é isso mesmo. Só que agora ele está por um vínculo energético ali e a coisa está acontecendo. Inúmeras coisas vocês vão ver com relação aos daimons, com relação à magia em geral. Coisas que realmente fogem do que nós chamamos da lógica humana. E essa é a alegria do Jung quando falando de sincronicidades, quando falando que coincidência não existe, que algo maior parece existir e realmente a magia parece causar mudanças que você olhando a olho cartesiano você fala cara, esse cara num curto período de tempo ele deu uma alavancada financeira na vida dele, ele deu uma alavancada em conhecimento, ele deu uma alavancada em termos de fama que você comentou ainda de uma forma muito extraordinária. Entendeu? Então, isso a magia realmente pode te ajudar. Se a gente pegar o caso do Paranormal por exemplo, que a gente acorda falando desse programa e trabalha de forma vigorosa e o Ale monto o melhor cenário e eu tento fazer uma boa apresentação junto com ele claro também aí tem o nosso produtor não sei o que e nós pedíssemos para um Diamond assim e fizéssemos uma magia para que a gente tivesse ainda mais fama mais retorno financeiro isso iria funcionar porque a gente já corre para isso sim você você por si só vocês estão colocando força na coisa você não muda teu corpo porque vai de vez em quando na academia vocês tem resultado na proporção direta do tanto que vocês se dedicam o que o eu só vou explicar para a galera não entender errado viu gente o idiota vem do grego do idios que idios significa ignorante apenas isso tanto é que os gregos não deixavam todos participarem da política pública porque eles entendiam que se o cara não quer participar da política ou não entende da polis da cidade ele era um idiota no sentido de ignorante não tem nada a ver tá igual a mediocridade que é estar no meio uma mediocridade é quem está mediano tá tudo bem então quando eu explico isso o que eu quero dizer é o seguinte o que eu estou dizendo é o seguinte a pessoa que não entende do aspecto mágico ela entende que tudo isso que você comentou não é magia olha que interessante ela não vê a força da vontade do cara a mente concentrada de vocês o desejo que é muito importante né como diria o Raul lá basta ser sincero e desejar profundo você será capaz de sacudir o mundo e aí ele conta isso porque ele veio lá da Bahia passou fome por dois anos na Cidade Maravilhosa quando ninguém acreditava no rock e achava até que ele tinha epilepsia quando caía no palco lá na Bahia então ele brinca ainda com isso na música e veio pô e hoje é um cara assim XYZ mas não é incomum inúmeros caras passarem por uma merda total no começo até no meio da carreira para depois acontecer e todo mundo acredita que foi por um passe de mágica e não vem a piada pô eu demorei 20 anos para ser reconhecido publicamente super rápido né porque a galera só vê o palco a galera vê o podcast agora a galera não vê quando isso aqui chegou a primeira vez aqui entende então nós gostamos do filme de Hollywood mas nós não gostamos de ver o cenário e os bastidores o bastidor humaniza a coisa ah os caras são como a gente você viu lá eles colocam uma fita crepe para segurar a câmera não é real viu gente isso não acontece aqui não mas aqui acontece achei de ficar crepe segurando as coisas mas isso é bem interessante então olha que show se por no inteleman nós falamos que magia é a ciência e a arte de causar mudanças em conformidade com a vontade ao falar bom dia para um cara todo ato intencional é mágico a minha ideia é que ele me fale bom dia ele fala o bom dia a vontade ela existia dentro de mim ela saiu como encantamento palavras e eu disse o bom dia e sorri o cara deu o bom dia e sorriu deu certo a magia claro uma vontade interna foi expressa por um meio externo que resultou em resultado entende então posso trabalhar com o daimon para isso claro além de tudo você está dois homens oram a Deus pedindo chuva para uma seca no final da oração um deles cata o rastelo e vai rastelar a terra qual dos dois tinha mais fé fé cara é você acreditar sem ver cara você acha mesmo que o Santos Dumont tinha visto avião você não conhece ninguém que mudou a vida particular ou historicamente falando que não acreditou quando ninguém acreditou isso daí está repleto de empresas que quebraram por não acreditar na visão por isso o mundo é mudado pelo gênio e pelo visionário nunca é mudado pelo homem comum porque o homem comum ele enxerga só o que está na frente dele e esse é um ponto interessante também dentro da magia a magia visa potencializar o teu potencial interno entende e lógico que o que você acha que funciona mais fazer um trabalho com citre por exemplo que é um daimon para sexo para amor para relacionamento ou você fazer o trabalho mas também tomar seu banho passar seu perfume pelo menos conversar em português correto pô cara entende o português correto é um adicional que está muito raro mas pelo menos entende escovar os dentes ajuda pra caramba entende então parece uma piada mas se você visse o que eu recebo por vezes no direct e vocês devem receber coisas assim também o que eu encontro direto é gente que é filho de Lilith que é filho de Baal que é Nosferato que é Lúcifer na Terra que é que teve uma relação sexual com Asmodeus é isso que eu recebo sabe aí você conversa com a pessoa cinco minutos e você percebe o quanto o ocultismo precisa de terapia entende fala caraca tem uma galera solta aí que meia hora conversando com o terapeuta entende é interditado então esse é um ponto muito interessante porque o universo da magia o universo oculto ele atrai porque ele é um mundo subjetivo porque você conta uma história e em teoria está dentro de você eu não tenho como mensurar a ciência tem como mensurar entende mas a magia por si só é subjetiva então é interessante analisar isso também complementando a pergunta do guru a gente sofreu muito aqui nos primeiros meses e aí subitamente a coisa começou a funcionar seria possível então que a gente tivesse feito de forma inconsciente de forma inconsciente sem saber que estava fazendo uma magia de invocação de um daimon que nos impulsionou sem que a gente conscientemente soubesse que estivesse fazendo essa magia você comentou mais ou menos isso mas é possível que isso aconteça uma invocação uma atração de uma força mesmo que de modo inconsciente exatamente vamos chamar de força porque senão a gente fica muito no específico e aí você vai entender a minha pegada essas forças se a gente fosse falar de magia no conceito medieval na antiguidade as modeus as tarot paimon mune bael belial essas forças não são lá as forças que tipo mano vou colar no alexandre porque ele pô cara ele parece ser muito legal entende mas existe ressonância nesse ponto tá existe sim o lance de uma você tá vibrando em algo e você naturalmente o famoso coruja voa com coruja né o falcão voa com falcões e ao mesmo tempo pardal voa com pardal então é possível sim você estar numa mentalidade de crescimento de prosperidade de construção de algo e você atrair forças que tem relação com a prosperidade nós poderíamos entrar até no conceito de tá muito deturpada tá do conceito original mas é um termo muito utilizado hoje em dia que é o conceito de egrégora tá então nós vamos falar de mente grupo nós vamos falar de servidor também que acabou sendo criado de modo até inconsciente por parte de vocês mas que ao mesmo tempo vai fortalecendo o espaço as pessoas que chegam aqui eu falo por mim já deu pra perceber que eu nem de longe sou o cara mais de boinha né eu chego sempre e sinto o lugar então é pô cara um lugar acolhedor com pessoas extremamente te tratam super bem já haviam comentado comigo sobre isso né que vocês eram assim então vocês cara vocês recebem meio que o que vocês estão entregando velho semeou raio colheu tempestade falou determinadas coisas aqui vão receber de igual ou pior na lei de Newton os iguais vão se anular na lei de Telem o forte vai vencer então por que que vocês têm vencido porque vocês têm não semeado raios por isso não estão colhendo tempestades o que que vocês semearam produtividade crescimento abrir espaço pra pessoas diferentes falarem de assuntos com liberdade vejo vocês aí abrindo pra gente os mais diversos panteões falar coisas que cara esse cara se ele conversar isso num recreio interditam ele entende e o cara que se sente acolhido esse acolhimento também é mágico entende ué o mago tem a baqueta é a vontade mas e o cálice ninguém vai falar o cálice é a receptividade é a poder você coloca água coloca cerveja coloca vinho o que torna o cálice útil ele estar vazio a receptividade é um poder do mago mas e tem mais um poder a espada ou a adaga é o elemento ar representa a agilidade mental tese antítese corta pra lá e pra cá consegue a capacidade de analisar com rapidez e o pentáculo ou o pantáculo no mundo físico ou o elemento terra que é a capacidade de agir não adianta ter vontade ter compreensão ou sensibilidade ter uma ideia muito foda e não põe prática quais dessas etapas vocês não fizeram fizeram magia entendeu eu poderia dizer não você não tava vestidinho de mago comigo você não anda no recreio só que eu não sou um imbecil então não vou te falar isso entende por quê porque magia está muito além das ordens muito além de lugares a benzedeira que faz lá uma oração e faz uma criança não ter a diarreia ou cura a dor de cabeça de alguém não difere em nada de um mago cerimonial que também faz a imposição das mãos não difere em nada de alguém que faz um trabalho de reiki o que a energia em japonês transfere ou prana a ideia do pranayama do controle da vida dos hindus não difere em nada da força vital dos espíritas ou nossa que transfere por que então acreditar que esse é melhor que aquele ou você é mais mago ou menos mago do que eu ou de qualquer outro então o exemplo mais clássico da magia no liberaba o Crowley abre dizendo o seguinte se a minha vontade que determinadas pessoas tomem conhecimento de algo que eu conheço então eu pego o meu pantáculo ali o meu grimório e escrevo os encantamentos o que são os encantamentos um livro você escreveu um livro cara chamo os espíritos que são quem os editores e que depois entregam ao mundo essa minha informação todo ato intencional é mágico fiz magia cara quem falou isso foi o Crowley não fui eu então onde eu quero chegar eu pulo esse conceito de que mago é só quem está vestidinho de mago igual o conceito de vampirismo o conceito do luciferiano cara não precisa as pessoas mais terríveis que eu conheci nesse mundo de verdade mundo físico e mundo mágico tá elas sequer usavam preto só pra vocês entenderem cara entende uma coisa os piores animais na selva são os de sangue frio porque um leão você sabe que ele é temperamento quente você sabe como um gato age mas você não sente como uma cobra age ou um escorpião os animais de sangue frio possuem essa capacidade pode ter certeza que o mal jamais entrará aqui falando eu sou o mal porque isso é coisa do idiota entende ninguém ninguém vai fazer surpresa entrando aqui falando o que vai fazer é cavalo de troia que entra entende então é o mito daquela parte mitológica do vampiro a histórica do vampiro uma alusão uma metáfora que ele bate na porta e você convida o vampiro pra dentro da sua casa os parasitas que estão na vida de vocês foram vocês que permitiram estar ah sem dúvida cara é o amigo ali é o relacionamento o vampiro que só cola aqui porque ele quer crescer com vocês quer aparecer é real que esse cara é um vampiro mesmo que ele não saiba mesmo de modo inconsciente que vive da tua vitalidade vita do latim da tua vida explorando você entendeu então esse cara esse cara tem que ser banido por magia ou pela força da tua palavra pela força das tuas ações entendeu então é mais ou menos isso aí e você no caso você atua digamos fazendo magias sob encomenda sim é um atendimento que você faz sim o que acontece por vezes é que as vezes a pessoa é meu aluno e ele entendendo o que vocês entenderam aqui hoje eu até brinco eu falo assim as vezes eu falo de uma forma eu não sou popular popular no sentido de falar para agradar eu não sou o cara que te fala assim Alexandre eu tenho uma ideia para você que tal você escrever para a Folha de São Paulo e aí o Alexandre me diz mas eu não sei aí o umagogue Alexandre então a primeira coisa é as vogais depois as consoantes depois vamos formalizar as palavras e aí você escreve para o jornal irmão natureza não dá salto eu não planto hoje uma seringueira e amanhã estou colhendo é sete anos lembra que a gente brincou agora da galera acelerada esquece então vamos lá o que o cara aprende comigo em todos os meus cursos tem cara mais avançado tem cara que é afiliado meu de ordem de dez anos inclusive tem um aqui comentando que estava brigando com a galera as vezes espera um pouco espera um pouco mas o que acontece o cara fala assim Magog eu não tenho espaço para fazer o cara as vezes está casado a mulher não aceita Magog aqui na minha casa eu moro com meus pais ainda meus pais são evangélicos e tal e não aceitam esse tipo de coisa eu tenho que tomar cuidado com meus livros o cara não tem sequer espaço então pensa nesse caso segunda possibilidade pô Magog falou de dia, hora, local Magog falou de purificar falou de consagrar pô peraí Magog falou de uns elementos aí que eu sequer sei o IOU eu vou precisar aprender isso pô aprendi na teoria e aí já consagrou? já buscou tua baqueta? ou comprou pelo AliExpress? então peraí já fez isso? já fez o outro? ah tá Magog é o seguinte cara eu fiz mas eu não tenho confiança pra fazer esse tipo de trabalho eu por exemplo vou dar um exemplo meu caso eu tenho estudado Kimbanda aí há uns dois anos e meio mais ou menos pra cá Kimbanda propriamente dito um culto extremamente fantástico muita coisa bacana que assim cara um universo novo que se abre a gente tem uma magia muito foda uma feitiçaria tipicamente brasileira poderosíssima que jamais eu vou atender pelo menos no atual momento como Kimbandeiro cara eu não tenho nem cabedal de conhecimento potência força pra lidar com com esse tipo de entidade ou com esse tipo de força então eu me recolho a minha insignificância e mediocridade então onde eu quero chegar o cara vai trabalhar com a Goet e às vezes o cara muita gente cada dez alunos sete põe a mão na massa e começa a fazer e o cara tem seus resultados na proporção direta do conhecimento dele e do esforço dele não é incomum o cara querer fazer um trabalho e dias antes já começar a ter o resultado a gente brinca que tem uma paquera o relacionamento o namoro o casamento e os filhos do casamento então o ritual propriamente dito é o casamento em si muito antes do ritual quem tá aqui no chat ou te vê depois vai saber do que eu tô falando se tiver o Flores o Fagundes o Lordeá se tiver o Deodebre se tiver os grandes nomes do ocultismo nacional vão saber do que eu tô falando cara, você começa a fazer algo por teu objetivo cara, algumas peças no teu tabuleiro começam a se encaixar muitas vezes te dá aquela coisa cara, talvez eu nem precisasse fazer esse trabalho aí muitas vezes é aí que o magista recua e aí dá merda porque, pô, cara uma vontade lançada ela tem que ser concretizada você entende? mas aí que tá o ponto o cara começa a fazer então cada dez alunos que a gente tem seis, sete mete a mão beleza mas tem os três aí os 30% que não tem local que não tem ainda a confiança de fazer que vê que é um assunto um pouco mais complexo e aí procura e aí a gente faz entendeu? então a minha casa então quem é lá de São José do Rio Preto sabe como é minha casa é extremamente grande já sempre me envolvo com casas maiores pra que tenha um templo propriamente dito pra magia cerimonial hoje eu também tenho um quarto lá pra Exu e Pombogira que eu montei pra Exu e Pombogira sendo instruído como trabalhar com eles propriamente dito e assim então a casa de um magista de um mago ela tem suas particularidades então por exemplo eu sempre brinco se a tua TV é maior que a sua biblioteca você tem que rever suas prioridades então eu tenho lá minha biblioteca se a pessoa for em Rio Preto e eu conhecê-la ela vai à minha casa ela não precisa necessariamente entrar no meu templo mas fotos são enviadas vídeos são enviados porque o cliente tem que saber ele sabe o dia a hora o local ele sabe o banho que tem que tomar a limpeza que tem que fazer inclusive agora eu não sei ao certo tem que perguntar pra Marina que eu não domino nada disso tá gente parte burocrática é tudo a Marina que vê parte de aluno e tudo mais vai haver uma mentoria minha de Goetia então durante um mês a pessoa terá um encontro comigo semanal de duas horas e meia três horas eu costumo falar bem pouco né que já deu pra perceber que eu sou bem pouco minucioso então a pessoa vai participar desse bate-papo aí em grupo uma mentoria em grupo eu abro ela duas vezes por ano no primeiro semestre e no segundo semestre então ela tem quatro encontros no mês de mais ou menos duas horas e meia três horas ela ganha meu livro também tá pra ela ter o material ela ganha mais um material de apoio e eu acompanho o pessoal na construção dos equipamentos explico dou todas as tabelas dia, hora explico como que funciona mas Goge só essa tua galera consegue? não galera que tá no meu perfil são quinhentos e quarenta e nove postagens só de conteúdo não tem dancinha não tem nada eu gostaria de saber dançar mas sou duro como um ferro elétrico entende? então gostaria de aprender umas habilidades mágicas aí talvez eu invoque pra isso né mas a pessoa consegue entrar no meu perfil e pegar várias dicas do que estudar do que ler do que praticar como fazer um banho de planta como limpar um local como fazer as armas entendeu? agora quem não quer nada disso Alexandre também tem a possibilidade de contratar um trabalho de Goethe então aí a pessoa te manda um direct lá sim e aí eu avalio primeiro a pessoa conta a situação eu geralmente utilizo um oráculo geralmente o tarô sim tá? o tarô geralmente pra ver a situação por vezes descubro que tem muita mentira ali no caminho mas na verdade às vezes não é mentira só é uma versão nutelizada que a pessoa conta pra você exemplo o cara procura é porque ele separou da esposa e cara eu amo gosto dela do nada a pessoa mudou aí você começa a levantar a capivara aí você descobre que teve traição você descobre que na verdade ela já perdoou dois anos atrás um problema que eles tiveram porque ninguém morre de morte súbita meu irmão grava o que eu vou te falar a galera morreu durante os anos é uma unha que não viu um cabelo que não viu um comentário que não fez e lá fora lá fora esse mundão e os meus amigos que estiverem assistindo vão saber que quando eu falo mundão a Marina tá rindo porque ela sabe o que eu falo do mundão ah esse mundão aqui meu irmão ele é ele te pega num quarto escuro amarrado com o popô pra cima e olha não tem piedade nenhuma entende infelizmente as pessoas causam né elas fazem suas decisões e a merda acontece e aí ela pensa que a magia é mágica de circo então aí às vezes por vezes eu falo pro cara não é incomum que a gente vê aqui vai saber que eu falo pra cliente assim cara não pega o teu trabalho procura alguém que você considere melhor ou que aceite esse tipo de coisa cara as procuras são dos mais diversos tipos ascensão abertura de caminhos prosperidade material legal fama conhecimento trabalho melhor sedução magnetismo amor sexo normal proteção limpezas demandas isso é o que mais procura só pra vocês entenderem nunca dificilmente eu atendo alguém me procurando pra aumentar conhecimento dificilmente que seria a solução de todo o resto então essa é a piada né mas o fato é que as pessoas procuram sempre procuraram o mago o feiticeiro o bruxo com a função de resolver problemas dores que a pessoa tem que ela não sabendo como resolver ela opta pelo caminho espiritual muitas vezes porque pode ser espiritual mesmo entendeu mas é interessante que o mago o magista ele lide de uma forma digamos assim real tá então vocês talvez venham a entrevistar pessoas aqui vocês já não entrevistaram que eu não vi né ou venham entrevistar a gente que você vai falar assim as modeus demônio da ira ah sim aleguru um dia tava em casa minha esposa fazendo batata frita olhamos pra sala as modeus tava lá cara é até legal mas é como diria o Crowley tem coisas que mesmo que seja verdade é melhor que não sejam ditas porque parece mentira entende onde eu quero chegar já teve uma coisa mais ou menos assim cara não já teve as pessoas chegam em mim e falam assim né porque o magista tá lá era o as modeus o cidadão tem sei lá 25 anos segundo ele tem 23 anos de magia eu vou dizer que é mentira não mas tu devidencia que né tu devidencia que a macieira tá dando maçã talvez porque ela é uma macieira então a macieira tá dando banana porque possivelmente ela é uma bananeira então esse papo de tenho 30 anos e tenho 25 26 de magia eu sempre costumo acreditar com 4 anos o pequeno Siddhartha e o Buda começou a se iluminar e começou a se envolver com demônio não vou nem falar que é mentira acho que vocês já subentenderam mas o que que acontece isso é o que vende é irônico isso a pessoa procura facilidade e quem conta lorota na internet me desculpa gente eu tenho que falar isso é uma coisa assim o cara conta porque é legal é legal você viver esse mundo fantasioso de que Lúcifer apareceu e te falou que você é o iluminado que vai que você é o cara né todo dia tem um iluminado novo no meu direct mas todo dia tem um crawley que é reencarnação tem direto mas então esse é um ponto que acontece demais quando você vê gente que ah eu evoquei os 72 daimons e continua um babacão continua um quebrado quando eu ó gente é uma piada que a gente vai ter que fazer os meninos aqui me permitem né cara o cara faz magia de prosperidade acho bom você dar uma olhada no último imposto de renda que ele declarou por quê? porque se o cara tá fazendo pra comprar vela tem coisa errada aí número dois não tem nada de errado do cara vender os seus trabalhos seja como mapa astral reiki magia angelical teúrgica planetária goete não tem nada de errado publicar livros cara nós estamos numa nova era a era do conhecimento tá tudo bem é uma era de aquário tá legal até aí mas cara vender sonhos vender balela é o que começa a abundar igual ervas daninha ou seja é legal ali o cara falar que ele evocou setenta e dois o que ele não conta pro 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 novo aprendiz dele né que as vezes tá estudando com o cara é que até em questão de tempo o cara não teria esse tempo todo de vida se ele tem vinte anos tem gente que pede um daimon tem no meu vocês já estão lá no meu perfil agora olhem lá eu brinco que o daimon é magia goética virou mcdonald me vê dois bael a molho asmodeus e um belial pra levar porque dá a impressão que virou fast food cara todos esses grimórios que nós conversamos aqui vão te falar sobre a preparação de alimentação vão te falar de purificação de palavras vão te falar de purificação sexual magog tudo isso tem que ser seguido a risca não não é verdade mas qual o objetivo disso tudo te centralizar no teu objetivo você já viu atleta de ponta que bebe fuma transa na véspera de grande jogo e quando acontece você não vê grandes coisas ah e o cara vai te citar o Romário porque ele sempre vai citar a exceção e a piada é você não parece o Romário entende o cara não junta consoante com vogal e está se comparando a Fernando Pessoa entende então isso é bem interessante que cada trabalho com o Daimon às vezes é uma preparação de uma semana 15 dias às vezes o Magista se propõe a trabalhar com uma entidade tipo um rei e é no domingo e é no nascer do sol 5h40 5h50 o cara nem levanta esse horário porque ele bebeu até 4h da manhã no sábado entende e não é pra todos mesmo nesse sentido entende então você vai perceber o quanto que magia goética e qualquer área da magia ela não é tão fast food como é vendido hoje compre minha goética mental e aprenda a lidar com os maiores demônios da história cara eu sei que vai parecer absurdo mas o grande absurdo é que eu não vou citar o nome porque nós vamos ter problema no Youtube não com a pessoa vamos com a história da humanidade mas teve um que disse que uma forma de engambelar a humanidade quando elas descobrirem uma mentira ele é contando uma mentira maior e assim foi feita a segunda guerra mundial entende então você vai mentindo em cima de mentira e essa galera consegue entrar na vida de muita gente e às vezes causando até mal porque a pessoa deposita o dinheiro dela deposita a confiança dela numa magia de circo que não vai acontecer basicão é isso é isso aqui é uma água que eu acho que acabou gente eu acho que acabou aqui eu queria aproveitar para perguntar o seguinte daria para a gente fazer um ritual aqui ao vivo a gente poderia escolher algum específico seria possível por exemplo você trazer todas as suas parafernálias ferramenta cara eu sou o contrário a isso eu sou o contrário a esse tipo de coisa por alguns fatores que eu já explico aqui agora mas hoje em dia está comum o pessoal realiza determinados trabalhos online em live então isso aí poderia ser um trabalho sei lá um trabalho de proteção por exemplo sim alguma coisa assim independente vou te explicar por que toda vez que uma pessoa vai fazer um trabalho o objetivo dela a lei e todo mundo que nos assiste é que ele esteja entregue ali em 100% explico explico a gente fala que os orientais por terem uma mente mais tranquila e por trabalharem a meditação mais profundamente a mente deles trabalham como um laser na realização das suas coisas então por isso o oriental por vezes dispensa a magia cerimonial por que? porque ele sabe que a força está na mente que a força está nele ok? entretanto a magia cerimonial ela coloca de modo externo ao mago elementos que faz com que a mente dele o tempo todo esteja conectado com aquilo exemplo um trabalho de amor ele vai ter perfumes doces ele vai ter rosas no altar ele está trabalhando com uma entidade amorosa como Afrodite como por exemplo Grêmory porque é um daemon Afrodite uma deusa claro mas como Grêmory como Citri como qualquer uma força desse tipo ele vai colocar cores relacionado com aquela entidade ele vai vibrar o nome dela vai assumir a forma divina dela vai ter N elementos que fazem com que a mente dele ele como um todo remeta aquela parte do ritual para ele entrar no que nós chamamos de estado alterado de consciência ou agnose certo agora leia meu amado guru a pergunta que não quer calar até hoje eu fico entendendo como alguém sobe aos Alpes para meditar e tira a foto assim se você está na mente da foto aqui meu irmão você não está aqui porque a mente não está em dois lugares o objetivo da meditação é calar a mente a partir do momento que você precisa viver de foto e vídeo para ficar ali vendendo a imagem de iluminado a única coisa que você não está fazendo é meditar então quando um mago se propõe a realizar um trabalho mágico a função dele é tirar o máximo possível de coisas que o distraiam por isso os objetos de um templo tem que ser concernentes com o que ele está trabalhando entende então eu não vou ao cinema para comer pipoca eu como em casa eu não vou ao cinema tomar coca cola entende então esse é um ponto muito interessante a ler e foi muito bom você tocar nesse assunto porque acredito sei que as pessoas fazem pessoas realizam esses trabalhos e por vezes muitos clientes alegam lá terem resultados isso eu acho bem legal eu eu magogue não realizo no meu instagram você vai ver trechos não do ritual você vê fotos pós ritual e do altar montado tá depois do ritual você já vê as velas ali queimando os perfumes ali porque depois o templo é aberto para mandar às vezes para o cliente ou para a postagem como um todo mas filmar rituais sair de um jeito bacana para a internet ver ou para as pessoas verem entende como que é um trabalho diferente nesse sentido e não e assim eu tenho certeza eu falo em nome eu falo em nome de todos os lugares cujos quais eu provenho eu posso falar de qualquer lugar tá um dos mais simples que é os meninos lá ordem de moleca valaria ordem rosa cruz você não vai ver um ritual interno sendo filmado maçonaria você não vai ver um ritual interno sendo filmado você vai ver o basicão que hoje em dia qualquer um acha na internet você não vai ver a horda do saturno e fazer isso ah mas eu conheço um cara que faz eu sugiro vocês lerem a biografia desse cara entende então normalmente serão fontes que você não vai achar para dizer quem é esse cara então olha que que ponto interessante Magog mas tem caras que trabalhavam por exemplo médiums né que são de escrita e tal o próprio Chico Xavier e outros caras cara são caras que o dom dele é dessa capacidade é psicografa e tudo mais entra nesse estado de transe de estado alterado de consciência é um receptáculo muito fácil entende eu Magog não faço entende mas você vê que é importante explicar o porquê eu não faço claro claro entendeu porque senão dá impressão que é merchan não o cliente ele tem que saber meu cliente eu faço rituais coletivos uma vez por mês ou de prosperidade ou de proteção limpeza ou de amor relacionado com relacionamentos e tudo mais todos os clientes que inclusive se estiverem aqui podem comentar e tem depoimento da galera no meu perfil tem mais de 700 depoimentos lá de saúde também que é um ritual gratuito tem o meu close friends também não é only fan gente close friends até porque hoje no only fans eu não ia vender pra ninguém eu ia vender só pra minha esposa mas o fato é que tipo assim meus clientes eles recebem o vídeo o nome dele sendo citado o nome dele no altar entendeu ele recebe as fotos do ritual ele tem todo um acompanhamento nesse sentido mas se ele quiser participar vai pra Rio Preto entendeu então o pessoal me sugere frequentemente ô cara você nunca pensou em montar uns lugares específicos ordem mesmo né eu sempre brinco né o dia que vocês entenderem que ordem é lidar com gente eu lido com gente quando tive academia né na minha vida profissional também e também dentro do lance de ordens mesmo de ocultas e meus irmãos de maçonaria que estiverem aí podem falar mais do que eu né até no começo aqui da live me mandaram né algumas coisas relacionadas eu tinha um triplo esse forte abraço pro Magói que é irmão nosso que deve estar assistindo ou vai assistir depois o quanto nossas coisas internas é lidar com gente e gente sempre é complexo porque a maçonaria ela pauta pela democracia e a democracia ela tem esse lance de cara é a maioria então nem sempre você vai ficar da hora porque você fala pô perdi numa ideia que pra mim tava certa mas aqui a ideia é a maioria vai vencer entende então eu gosto de explicar pras pessoas entenderem ali só vou tomar essa agunha aqui pode virar o copo inteiro tá bem cheio mostra lá no vídeo olha que copo bonito esse aqui cheio de água essa água aqui tá batizada gente isso aqui você toma você não quer parar mais isso aqui tem alguma coisa essa água é boa é tá energizado tem reiki tem reiki na água o que você quer falar guru você quer falar foto na tela muito bem podemos falar isso mas antes da foto na tela eu vou falar da nossa queridíssima humana e amor do Otávio Leal se você quiser fazer um mapa astral procure o mapa astral do Otávio Leal que há mais de 34 anos faz o melhor mapa astral de todos muitas pessoas me perguntam eu já fiz o meu eu recebi as minhas 2 horas e 30 no meu celular você pode escutar no seu desktop no seu celular na hora que você vai dormir é muito legal dê de presente um mapa astral né tá chegando agora as festividades qualquer coisa fala só toma um mapa astral da Humana e Amor a pessoa fala nossa que coisa incrível diferente né é um presente ou você pode se presentear também com um mapa astral da Humana e Amor é só escanear esse QR Code aqui muito fácil simples lembrando sempre que a Humana e Amor não é só mapa astral temos cursos diversos presenciais em Moema a São Paulo capital mas se você mora longe na Europa nos Estados Unidos ou muito afastado de São Paulo no Brasil você pode fazer os cursos online tem vários cursos Reiki, Yoga Renascimento procure lá são mais de 25 cursos tem muito mais de que eu lembro desses apenas mas se está há 34 anos fazendo muito sucesso com o meu queridíssimo amigo Otávio Leal você pode ter certeza que é Humana e Amor e a Humana e Amor logo muito em breve vai ter o nosso curso né vai ser muito legal vai, vai logo muito em breve em breve depois de alguns pequenos percalços aí sim, sim a gente está nos trabalhando internamente aqui gente, tem uns irmãos meus de maçonaria lá de São José do Rio Preto vou mandar um abraço pra eles, tudo bem? tá o Sidney aqui tá o Diogo também que é maçom também e pra quem não sabe a minha loja lá em Rio Preto é a Luz Eterna 3110 do Grande Oriente do Brasil do GOB e até ele me pediu que eu mandasse um abraço pra ele também que é o meu venerável mestre atual que é o Daniel Cruchels que é lá em São José do Rio Preto então vou mandar um abraço aí pro Daniel porque é um parceirão nosso lá a gente sempre tá junto e tudo mais e tem algumas pessoas perguntando aqui também né, das ligações de maçonaria com relação a magia depois eu não sei se vocês vão falar mas é bom já entender que maçonaria nesse ponto gente não tem nada a ver maçonaria tem uma questão simbólica uma questão filosófica tem muitos maçons que gostam do ocultismo prático que vão pra outras ordens e tudo mais e por vezes também como foi o próprio caso do Papos né, o Papica o francês que ele era maçom e também foi um mago e outros caras na história foram maçons e também magos então a pessoa acabou associando mas a maçonaria é uma ordem já muito conhecida aí que um dia a gente pode só falar disso né, então né, não tem relação nenhuma e diferente do que as pessoas pensam, né sobre vocações demoníacas diabólicas e o bode e tudo mais que fique no imaginário popular né, então quero mandar um abraço pra todo mundo aqui um triplo e forte abraço pra todos os meus irmãos que estiverem no Oriente lá de São José do Rio Preto e aqui em São Paulo tem alguns irmãos também de maçonaria que é o caso do próprio Deodébio também tem o Fábio também que é bombeiro aqui então quero mandar um abraço pra todo mundo não vou conseguir mandar pra todos mas que fique abraçado aí todo o tempo aí inclusive Gustavo Beccari também que é meu afilhado de maçonaria mandou um tamo junto aqui agora né, o Sidney também que esse que eu falei é também, ele é policial também tá por São Paulo aqui agora é o irmão meu de maçonaria também tá aqui na live gente, fico muito feliz de ter recolhido restabelecido ela com muita gente que às vezes não tava lá em Rio Preto mais mas tão aqui junto com a gente nesse momento é isso aí então aí eu queria comentar aquele fogo da cabeça de bode porque eu fui pro interior esses dias aí aí eu passei na frente de um desses bares assim de beira de estrada aí tinha aquele crânio de bode com não sei se era um bode sei lá que bicho que era aí um crânio de bode com os chifres né aí eu achei que seria uma decoração muito bonita pro estúdio então se alguém quiser doar um crânio de bode chifrudo pra gente colocar aqui no estúdio pode dar é só isso que eu ia falar que eu via a referência na minha mente crânio de bode crânio de bode tá ficando bonito gente ó e se acharem pra ele arrumam pra mim também e a gente tava até atrás de um boi mesmo gigante assim pra decoração em casa mesmo né a gente queria colocar do lado da biblioteca e tudo mais mas assim a gente quer ornamentar a sala com um painel egípcio sabe tipo fazer a parede toda ficar tipo como fosse um templo egípcio mesmo mas assim a parede da sala sabe onde tem lá pra TV o sofá mas pra que a galera chegue e possa tirar foto e aí colocar em cima ornamentar com faz o que tu queres é de seu touro da lei que é uma linha telemica e lembrando que Telema né ali a estela da revelação é da cidade do Cairo né então assim tem toda uma ligação com o Egito no caso o próprio Telema mesmo então quem achar o crânio de bode aí pro Alê também pode me enviar pra mim pode enviar também lembrando que no nosso caso é que a gente quer um que morra de causas naturais tá ele tava lógico não e um bode que tenha tido uma vida iluminada maravilhosa assim um bode feliz um bode mas um bode aí um bode feliz caiu de cansaço bode velho literalmente um bode velho a gente adora os bode bem velho que morreu assim tranquilo então vamos lá sorriso foto na tela por favor olá olha só que legal você tá com quantos anos agora você falou 40 40 anos nessa foto aí você devia ter uns 9, 10 não sei não aí é só bode velho cansado eu tinha mais ou menos uns 5 anos 5 anos olha só parece mais que só tá o rosto é uma fotinha preta e branca não sei se na época tinha chego máquina colorida lá ainda né mas essa foto foi uma preta e branca eu não sei exatamente porque que foi preta e branca tá mas eu tinha 5 pra 6 anos eu sei disso porque essa fotinha foi pra minha pré escola o jardim é o jardim o jardim da infância então o que que você querido fratermagogo falaria de agora dos 40 pra você de 5 olha abaixa um pouquinho você tem 5 anos tá maiorzinho já e manda uma mensagem pra você mesmo olha diante tudo que eu tenho experienciado vivenciado tá no decorrer desses anos aí o que eu falaria pra aquele Leandro ali que até meio forte né é um momento muito forte do programa o dia que eu vi vocês fazendo isso com o Lord A eu pensei quando chegasse a minha vez e chegou né cara eu diria literalmente que pra esse menino pra ele sei lá fortalecer acreditar mais nele fortalecer a autoestima dele porque eu não falava dessa maneira eu não era um cara que eu era muito introvertido acho que nessa foto se as pessoas olharem vão ver não tem um cara ali de um cara de muitos amigos então assim quando eu digo que pô cara se for pra achar que é especial é eu teria motivos nessa época pra me sentir especial por um outro lado eu entrei na escola no colégio normal no fundamental sabendo escrever e com oito anos eu ganhei um concurso estadual de poesia e poema que inclusive eu tenho esse certificado até hoje e tá no meu perfil então com oito anos de idade eu já escrevia poesia já escrevi já fazia um monte de coisa tinha um monte de coisa mas só que eu ainda achava que eu ainda era aquele cara o excluidão o estranhão entendeu e conforme o tempo foi passando eu fui percebendo que o meu jeito é porque eu não entendia como o mundo funcionava cara entendi eu não entendia o lance das pessoas maltratarem o outro por nada entendi como eu fui criado basicamente com a minha avó minha mãe minha mãe sempre foi empregada doméstica minha avó veio de sítio então assim meu grau de instrução na família nunca superou sexta série eu fui o primeiro a pisar numa faculdade então hoje as pessoas estão assistindo e não é incomum às vezes dizerem até assim pô o Magog é arrogante cara na verdade pela forma de falar pelo vocabulário e às vezes eu falo cara guarda bem essa música você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui então assim esse menino aí literalmente é um cara que talvez só pra pra vocês entenderem possivelmente eu me lembro assim não tenho uma clareza total mas essa foto ela foi tirada preta e branca porque possivelmente nós não tínhamos dinheiro pra pagar uma colorida e assim querendo ou não o tempo ele me ajudou eu me esforcei mas hoje eu posso dizer cara é possível o livro da lei diz existe sucesso entende e no sucesso meu dentro de mim porque eu sei de onde eu vim entende então assim eu não me escondo no nome eu não me escondo na magia eu não me escondo nos títulos que eu poderia citar por horas aqui não me escondo em ganhos profissionais não me escondo em nada disso só que eu garanto uma coisa pra esse Leandro eu diria cara confia porque meio que ser diferente faz parte então seria isso que eu falaria muito bem olha só um depoimento super sincero aqui como tudo que nosso querido frater magog faz ele chega eu vi muitas pessoas falando no chat ele manda real e é isso aí e a real é essa que as pessoas se emocionam que tem vidas ninguém sabe o esforço dele pra chegar até aqui as pessoas às vezes veem o sucesso veem olha só ele consegue mexer com magia etc mas tudo tem o seu tempo tudo tem a sua história e esse programa é exatamente sobre isso pessoas reais com tempos reais falando sobre coisas que às vezes vocês não imaginam e a gente encontra amigos antigos aqui como ele teve a honra de ver tantas pessoas que ele iniciou ou amigos que ele não via há muito tempo essa é a proposta do programa não é meu querido Shermanator só pra vocês entenderem de todo o programa eu poderia mostrar um lance assim que pra vocês que acreditam nisso vão saber o quanto isso é real aqui no meu bloco de notas eu anotei há um ano atrás em um ano eu estarei paranormal podcast tá no meu bloco de notas e tem uma coisa que poucos sabem a minha esposa sabia as pessoas do meu meio sabiam mas sabe qual o detalhe eu não tinha a menor conexão com vocês exceto depois de tempo as pessoas conhecidas por mim vieram aqui aí vocês falam onde você quer chegar depois que eu sabia que viria aqui depois de toda essa caminhada o momento que eu sabia que seria mais foda pra mim eu acho que nenhum outro nesse ponto me pegou seria esse momento da foto a ponto de eu falar pra Marina falei cara a hora que chegar aquele momento aquilo ali é a criança interior que enquanto ela ainda tá ali ela é trabalhada e você vê e fala cara se eu voltasse seria outra vida mas não seria eu hoje então eu vim assim cara magicamente porque magicamente porque vocês me contaram que a galera pedia pra eu vir o pessoal me marca quando eu me marcava eu sabia mas há um ano exato um ano atrás mais ou menos só pra vocês entenderem quando começou o programa não vou falar um ano gente porque foi mais ou menos julho agosto eu disse pra Marina e eu anoto essas coisas eu vou para normal podcast e por que é simples porque eu tinha ido depois de um tempo eu tinha ido no isso não é podcast dos meninos que eu amo os caras amo os caras o Filipão a gente boa pra caramba o Brunão pra caramba o Rafael os caras tudo lá a gente boa pra caramba ironicamente sem eu falar nada pro Felipe um dia o Felipe falou cara em breve você deve ir lá no Paranormal que os meninos vão gostar do assunto e tudo mais e pra você ver eu tinha uma convicção e aí o meu amigo Geovante se estiver no chat pode falar eu disse pra ele eu vou cara eu só não sei a data mas te garanto que eu vou eu não sei como mas vai e aí vem o Hebreus 11.1 pros cristãos a fé é a expectativa certa das coisas esperadas mas ainda não vistas acreditar quando ninguém acredita velho isso é coisa pra visionário gênio e louco aí vocês colocam na caixinha que vocês quiserem uma agora muito bom gostei desse depoimento é a gente vai colocar nosso currículo não pra nós é muito significativo é muito significativo a gente coloca lá e a gente faz cortes do paranormal é um belo corte porque eu queria estar no paranormal a gente pode abrir uma uma outra uma aqueles sessões ali que você faz muito bem feita gente assim tem muita galera foda escondida nesse país tem mano gente simples gente que simplesinha eu não estou falando agora de culturalmente intelectualmente eu estou falando gente simples mas que faz acontecer a coisa que ajuda pessoas que melhoram vida de pessoas cara olha vocês estão fazendo um trabalho foda é assim sinceramente falando o que a gente tenta aqui é justamente dar voz né a essas pessoas cara a quantidade de gente que veio aqui gente incrível que era não inclusive o guru ele tem um olhar para descobrir as pessoas novos talentos novos talentos new face ele falou de new face exatamente são assim são pessoas que que inclusive não queriam nem vir falavam não é verdade tem várias ainda que falavam não quero aparecer não me dobei com câmera eu não sei falar não sei o que eu fico nervoso daí o guru fala não vai lá que vai fazer um sucesso absurdo não é verdade e aí a pessoa às vezes aparece aqui de novo depois de sei lá de seis meses que veio aqui aí tem uma agenda fechada até o 2025 pior que é sabe de atendimento mesmo atendimento de consulta que está dando então assim a gente teve um feedback aqui agora do Jefferson Orlando que veio aqui há um ano Jefferson Orlando até falei com ele agora foi um queridíssimo vai voltar vai voltar ele recebeu mil e-mails querendo fazer consulta com ele eu disse mil mil então se por exemplo no céu no céu tem pão eu ia fazer essa piada se no céu tiver algum lugar para a gente que está dando voz para todas essas pessoas a gente já está no trono dos deuses já porque o paranormal é um negócio assim inimaginável eu até comentei aqui e aí você fala tem magia aí claro tem magia tem muito ignorante para não ver aí cara as conexões de poder as conexões que ocorrem em outro plano talvez a pessoa cara talvez ele desejava realmente ter muito cliente é e de repente o meio fisicamente foi a visibilidade porque a questão é cara se você subir o Everest e não tirar uma foto hoje em dia a galera não acredita é isso mesmo então não é só ser foda saberem que você é e o método que toda história fez é quem escreve escreve quem dança dança quem canta canta e quem luta luta então cara entrega para o mundo a tua arte a tua magia e vocês trazem aqui galera velho que às vezes porra ganha visibilidade entendeu isso é muito legal porque a pessoa tem um trabalho legal só que mano não tem vocês sabem quem foi o meu primeiro seguidor eu e o meu segundo a minha esposa começa assim e o terceiro ah o meu perfil Leandro Charles entendeu esse estilo cara é tipo só tinha nossa trindade só tinha o nosso pai filho e espírito santo e aí hoje pô não tô em muitos mas tô lá com 14 15 mil seguidores pô mas pô a gente começou sem ninguém cara eu tinha o conhecimento da galera do oculto fora nas ordens a galera aqui de 20 anos atrás conhecia a galera tipo tal mas velho no mundo da internet vocês sabem pro cara estourar pro cara às vezes ele tem todo um mecanismo de digital que a gente não tinha muita habilidade não sabia tráfego não sabia não sabia nada disso pô e pra mim é um grande sucesso nesse sentido entende e aí vocês dão uma ponte pro cara que o cara fala pô é o Arquimedes os caras deram uma alavanca ele move o mundo o cara que tem mil e-mails ali ele moveu o mundo dele inclusive uma coisa muito linda pra ser falada aqui pra quem gosta de mexer com tráfego é que o paranormal é orgânico olha não é tráfico é tráfego é tráfego é tráfego tipo de trânsito tráfego de trânsito que nem o feijãozinho que você coloca no algodão a gente colocou um aí veio outro outro e nasceu uma coisa é orgânica 320 mil pessoas sem pagar adwords sem chamar um cara que é do Vale do Silício que tem uma magia muito louca cara mas olha só tem um pessoal aqui no depois eu acho que vocês vão comentar né mas tem um pessoal aqui no chat que que são meus alunos tá gente tá falando aqui ó é quero ver ele de novo sou aluna dele me sinto uma privilegiada sim não tô falando só porque tão falando de mim não gente são meus alunos e pessoas que já me acompanham há muito tempo tá a galera o Anderson Rangel aqui ó professor Magog além de realista é coeso nos estudos e falas só tá colhendo o que plantou eu sempre tentei eu poderia dar respostas muito mais satisfatórias ali de falar não vamos fazer vamos fazer acontecer cara não é real dirigir uma meditação é uma coisa fibrar o nome divino é uma coisa realizar um ritual de goete é outra parada entendeu então assim então eu acho bacana que o pessoal meio que comenta aqui né velho é tipo sabe quando você fala pô tô no meu pomarzinho aqui catando minhas maçãzinhas que foram plantadas há dois três cinco dez anos e assim é bem bacana porque isso que é mais interessante a galera que conhece né cara comentando também tem uns que a gente que não gosta muito da gente também comentam mas ajudam também na movimentação ah não sempre tem que ter tem que sempre ter um ódiozinho misturado ali com curiosidade então vamos incentivar o tráfego não o tráfico por favor sim o tráfico não nem nosso papai nem gosta do tráfico não é que eu ia comentar um negócio que que você falou que a gente não veio ninguém do Vale do Silício a gente chamou um cara que era um gênio do Vale do Silício é e vai parece que vai rolar né tem um contato de alguém que falou da Matrix aqui que eu não lembro foi gravado esse programa lembra que o cara que escreveu o roteiro do Matrix queria dar entrevista pro Paranormal e ele é lá do Vale do Silício não rolou eu sonhei com isso não aconteceu sim eu não tô louco não é possível é possível que eu pedi alguém de inteligência artificial foi isso e aí algum entrevistado que eu acho que foi gravado esse programa foi gravado não foi pro ar ainda ele falou eu conheço o Sorriso tá falando que foi gravado e talvez o cara que escreveu o Matrix vai dar entrevista aqui você viu o que é magia o que é sonho você imagina essa entrevista o cara que escreveu o Matrix Jesus Cristo lembrando que o Neil lá faz um papel de Jesus Cristo com a Trif o Neil o novo o novo homem é isso mesmo uma piada que eu tenho feito aí antes que ele venha por favor falem pra ele o Neil tinha que escolher aquela outra pílula porque se ele escolhe a primeira acabou o filme é a hora ah mas como assim faça um paralelo com a jornada do herói do Joseph Campbell você não tem como não aceitar sua missão por quê? porque o dragão vai invadir sua vila sua vida pessoal e vai destruir tudo os seus monstros vão destruir você por si só é necessário empreender a jornada do herói então ironicamente a oráculo quando fala pra ele que caminho eu devo seguir a oráculo diz lá na frente você já escolheu o seu caminho você já escolheu você já tomou sua decisão ele ia salvar Trinity e ponto final e pra quem assistiu o belo spoiler muito bem quem sabe um dia ali naquela televisão estaremos falando com ele Sherminator vai gastar o seu inglês e eu vou Joel Santanar na hora ali vou me avise de que ele vem me avisa também pra eu ficar ali no sofá só de olho também ah muito bom querido guru muito bem então querido fratermagogo aconteceu alguma coisa na sua vida em que você atribui para um uma intervenção divina algum momento na sua vida que você fala assim opa eu tava fazendo uma coisa e uma coisa virou assim algum não sei é uma mudança um golpe do destino positiva ou negativa? não que Deus Deus que interveio ali alguma coisa que mudou ali na hora alguma coisa que tava indo pra um lado e de repente opa aconteceu uma coisa que não era natural cara é doido vocês falarem isso porque aí vocês quebram as pernas porque aí vocês me lembram a foto de novo sim vocês acabaram de ver que a raiz da coisa semente ali parecia que ia gerar outro cara certo cara em determinado momento né da minha vida ali eu tinha 5 anos naquela foto ali eu tive uma experiência no hospital de base de São Jado Rio Preto que é considerado um dos maiores da América Latina aqui no sentido de tratamento é excelente o pessoal vai cara pra vocês terem uma noção hospital público né mas o pessoal vem daqui de São Paulo Campo Grande Cuiabá quem é de Rio Preto aqui tem um pessoal de Rio Preto que eu vi comentando aqui vai saber o hospital de base ele é a base pra receber uma galera uma galera assim tal e sinistro quando eu era moleque a gente tipo assim nessa época aí um pouquinho antes né eu acho que a Marina vai chorar de novo só pra vocês entenderem viu gente eu não vim pra fazer ninguém chorar aqui não a gente minha avó teve um problema que era aquele que dá aqui que é tiroide né de tiroide e nós e minha mãe minha mãe me teve muito cedo minha mãe me teve com 12 ou 13 anos assim 13 anos mais ou menos minha mãe é muito nova então não tive pai e a gente ficou boa ficando sem casa e fomos morar durante um tempo num centro de Umbanda do Fernando lá da Dona Irani lá em São Jair do Rio Preto pra quem não conhece gente tô falando isso aqui porque eu gosto de dados tá lá no Jardim Estrela então é um centro de Umbanda a gente foi morar lá dormia no chão mesmo e tudo mais não é história triste só pra vocês entenderem onde vai chegar vocês não queriam Deus né então Deus começou com os orixás ali da Umbanda e tudo mais porque a gente chegou a dormir na praça mesmo uns dois ou três dias porque a gente tava não tinha casa e qual foi um ponto muito doido desse rolê todo um dia minha avó me levou num hospital de base olha porquê né me levou num hospital de base e eu tava sem conseguir urinar tá e aí aquela coisa de criança não consegue tal 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 na verdade acho que eu tive algum problema na infecção urinária alguma coisa desse tipo e não tava conseguindo e a minha avó tentando me colocar na frente não conseguia não conseguia uma analfabeta gente de sítio lavadeira aí passa um homem de branco um homem de branco passa né essa história não é gente não tem nada de bonito e não vai ser legal no sentido de o salvador da pátria tá minha avó para e fala pra ele assim doutor né na época eu não entendi muito tá mas é o doutor tem como passar o menino na frente porque não tá conseguindo fazer xixi então ele tá aqui agoniando né e tal e aí ele pega e fala pra minha avó assim ah aqui é uma fila que é por ordem não tem como eu passar ninguém na frente daí ele precisa e falou de um jeito que eu senti a criança não entende mas ela sente que foi de um jeito ríspido olha que legal eu entendi o seguinte caramba com quem que é esse cara que fala assim com a minha avó porque ela era o símbolo de autoridade pra mim na vida eu não tinha figura masculina ali de tio cara vocês entenderam um dia a gente vem pra brincar aqui um pouco da minha história eu não tinha TV cara fui ver a copa de 90 eu vi que o Brasil perdeu pra Argentina num gol do Canid perdeu e eu vi todo mundo chorar no outro dia a band reprisou eu achei que estavam dando uma outra chance pro Brasil de tão ignorante burro inocente total cara era assim isso é 90 tá então aí pra vocês entenderem onde eu quero chegar do nível da minha sem noção de mundo e aí o que que aconteceu esse cara falou dessa maneira com a minha avó e eu perguntei pra minha avó falei assim vovó quem que é esse cara aí ela disse ah Leandro ele é médico aí eu falei assim ah é e quem que precisa pra ser médico porque eu pensei que era um alguém que trabalha minha avó disse Leandro você tem que estudar muito tem que estudar muito porque as pessoas só respeitam a gente se a gente tem estudo eu não sei se foi Deus o diabo o destino mas uma coisa eu sei eu cresci com essa interpretação de mundo de que eu só poderia mudar o meu universo particular a partir do conhecimento por isso que a galera espera eu falar de voos noturnos a galera espera eu falar de saída em astral e existe sonho sonho lúcido existe premonição existe intuição telepatia clarividência tudo isso são fenômenos paranormais e eles existem sim é um fato já vivenciei inúmeros casos espirituais e tal mas eu estou falando de vida prática aqui fora no mundo real que muda a vida é conhecimento porque conhecimento liberta e nesse dia eu aprendi a que esse era o ponto x da questão então aquele Leandro vocês viram ali ele viu esse cara foi enviado por Deus pelo diabo pelo destino mas naquele dia eu entendi como o mundo funcionava e Deus também usou a outra mulher que era uma mulher da biblioteca uma senhora também minha mãe como eu falei era empregada doméstica não podia me levar para o trabalho me deixava na biblioteca essa mulher perguntou se eu sabia ler eu não sabia ela pegou e disse que ia me ensinar comecei com o turma da Mônica aquela coisa toda e ela começou a me ensinar a junção de oi e tal por isso eu entrei na escola sabendo não foi um fenômeno eu não era o Tesla eu nunca fui o Einstein na verdade eu era o último ali da genialidade se for por esse lado mas cara olha que interessante o lance de eu estar na biblioteca uma biblioteca pública e essa mulher na minha vida me tornou um cara que eu sou literalmente já deu para perceber um cara que é apaixonado por ler por escrever por falar e assim numa família que ninguém tem em sexta série para vocês entenderem e abandonaram essas escolaridades escola porque esse lance da meritocracia é uma piada para muitos momentos porque ah por que porque velho a galera tinha que trabalhar e sustentar uma casa com arroz e feijão e uma mãe com 14 15 16 anos ela só pensa numa criança de 4 anos que não tem nem onde morar entende então assim cara Deus na minha vida nesse momento o grande arquiteto do universo estruturando a minha vida e produzindo ali o que a gente chama de a vírgula no texto se tirar muda todo o sentido é tipo sal no arroz é pouco mas muda totalmente a comida então esse foi Deus na minha vida foi o destino foi qualquer coisa que vocês quiserem chamar mas que existe existe uma belíssima intervenção divina eu aproveito para perguntar para você o que é a felicidade para você felicidade é o estado presente aqui e agora futuro para mim ansiedade e passar da depressão boa essa frase vou roubar para mim é isso aqui velho é isso aqui não me interessa agora não me interessa o que me interessa é o aqui e agora sabe por que? porque eu nem sei se eu cheguei em casa e por mais que os oráculos e os deuses e tudo mais indiquem que não tem como dar 100% de segurança a melhor cirurgia na mão do melhor cirurgião ainda não está livre de uma infecção hospitalar tem fatores externos ao homem e esses fatores externos ao homem podem infelizmente gerar um problema então felicidade para mim é aqui e agora muito bem e o que vai acontecer com você assim que você morrer na sua opinião morreu pá eu acredito dentro da minha vivência e filosofia de vida eu sou reencarnacionista eu acredito num retorno eu acredito num novos aprendizados não tenho a visão que a galera imagina de voltar ah mas como é que eu posso ser penalizado não tenho essa ideia do karma que no ocidente foi muito deturpada os orientais não veem o karma dessa maneira o karma no oriente por exemplo é se eu planto batata eu colho batata o karma meu é colher batata eu vou nascer com um dharma que é minhas capacidades intrínsecas ao magog sua inteligência sua capacidade de vontade isso é um dharma que eu trago de talvez de outras épocas mas o meu karma é fruto do que eu planto entende agora o que que eu tenho a entender sobre isso eu acredito que nesse aspecto a gente volta e é possível mas eu não me lembro de tudo magog mas é possível numa caminhada você trabalhar essas lembranças é possível você falar o seguinte cara eu não sei intelectualmente eu não aprendi intelectualmente mas algo dentro de mim me diz que isso daqui não é bom ou isso aqui cheira mal onde eu quero chegar com isso dentro da centelha por trás do alê ele sabe tudo vê tudo e pode tudo onisciente onipresente onipotente esse eu verdadeiro quando você se conecta com ele esse cara ele não é o rótulo como eu disse lá no início ele é a essência e essa essência cara ela vai se lembrar de tudo saber de tudo e eu acredito numa evolução constante porque eu não acho que tudo isso que aconteceu que acontece porque eu não estou livre de merdas que merda acontece como diria o canal lá do esqueci que na época adorava dos irmãos piolho lá não se lembra vocês lembram lá do é os irmãos piolho é isso mesmo é isso mesmo certinho né os irmãos certinho mas é mundo canibal né e assim cara merda acontece no Hermes e Renato falava direto merda acontece e então mas eu acredito piamente que sabedoria não é não errar sabedoria é errar e falar cara eu errei isso é humildade e é saber que a sabedoria provém da experiência qualquer um que foi sábio mas não errou ele não viveu Otaviano Costa pra gente encerrar nesse ponto o homem que passou pela vida e não sofreu não se pode dizer que foi homem mas sim sombra e que jamais viveu é isso cara muito bem então se você quiser passar o seu Instagram o seu curso mais uma vez pras pessoas que gostaram de você que vão assistir depois o programa gravado nós vamos encerrar ao vivo fica à vontade galera quem quiser me acompanhar nas redes sociais no Youtube está como Ocultismo por Frater Magog você colocar Frater Magog vai aparecer lá os podcasts que eu já fui o bate papo com a galera tem bastante vídeo meu eu estou devendo bastante pro Youtube estou precisando fazer muito mais vídeo pro Youtube vou até aprender com vocês aqui como montar algumas coisas de som e tudo mais que eu tenho iluminação tenho câmera mas não domino isso aí dois o Frater Magog no Instagram é o que semanalmente tem conteúdo novo sempre interagindo com o pessoal tem a minha página o fratermagog.com onde tem meus cursos minhas mentorias meus workshops minhas palestras os lugares que eu vou viajar por esse Brasil todo aqui então quem quiser acompanhar é só chegar lá não tem erro não e agora vai ter a mentoria de Goetia então é só entrar no fratermagog.com ou ir lá no direct saindo daqui e aí falar que viu até no podcast aí vamos dar um desconto lá também pra galera fazer uma mentoria em Goetia vai aprender aí as bases da Goetia vai aprender como praticar vai aprender todos os elementos que envolvem a Goetia e o que está ao redor dela desde limpeza consagração purificação a Goetia na linha salomônica a Goetia na linha luciferiana o trabalho da demonolatria que é um culto aos daimons que é diferente da Goetia tradicional então vai aprender tudo isso daí é um mês quatro encontros três horas mais ou menos por encontro aí mais o meu livro mais o meu acompanhamento então quem quiser é só procurar no direct lá segue o Magog que o Magog é gente boa e não mal-gog como alguns chamam muito bem muito feliz com o capítulo de hoje nós estamos absolutamente satisfeitos você inscreva-se nesse canal tem o canal de cortes você deixa o seu like faça o seu comentário amanhã coloque o seu celular para despertar às 18h40 mais ou menos que vai ter o pai Damião com águas de Aruanda que vai ser muito legal vai ser o capítulo inteiro ele incorporado uma das coisas quase que inéditas aqui que não é só um trecho vai ser inteiro nós vamos receber ali o pai Damião o nosso querido Xerminator vai passar a madrugada intensamente fazendo uma arte lindíssima que vai virar um quadro sempre artes muito bonitas na tela a arte do episódio de hoje ficou meio demoníaca cara ficou muito louco já peguei vou usar em outros momentos vou te mandar vou te mandar aquela arte lá vou te mandar ficou muito louco ficou muito legal então é isso aí vamos ver muito vamos entender o que o pai Damião tem pra falar pra gente e nós vamos deixar o microfone 100% aberto então conexão com outro mundo que maravilha só que no Paranormal foi meio que esse daí foi meio Raul Gil né nunca usaria desses artefatos como é que eu ia falar de novo conexão com outro mundo gostei gostei a gente vai entrevistar uma entidade o tempo inteiro o tempo inteiro é inédito plateia lotada aqui que nem pode mais do astral vai ter plateia depois eu te falo muito bem achei que era plateia do astral também sempre tem é igual a gente tá agora caraca eu não tinha visto essa mão que vem do nada você assusta Terminator é sapequinha sabe como é tem suas mirongas tem suas mirongas ele assusta ele usa coisas meio João Kleberz eu não posso usar galera manda um abraço também pro Marcelão Siqueira meu parceiro adora esse cara gente boa demais além de ser meu amigo foi meu cliente também e meu aluno meu close friends que eu tenho um grupo fechado também de conteúdo semanal que é uma live semanal e uma aula a gente pega um livro e lendo capítulo a capítulo pra estudar aí dia 20 agora vai começar os arcanos maiores do Tarot de Tote isso aí me interessa bem da hora é bem legal pô entra lá no grupo voltar o Tarot later que foi ofuscada aí pelo só por Deus só por Deus a galera tá falando que vocês tinham que ter 10 milhões de inscritos pelo menos pela qualidade do programa um dia a gente chega lá a gente ganha uma placa de diamante já ganhamos a de 100 mil estamos em busca de um milhão e vamos chegar lá que tudo isso acontece por quê? porque o amor nos conecta até a próxima até a próxima